Ah, deixa eu abrir essa live aqui logo pra ele, já são 10 minutos, 11 horas da noite, não tem opção não filha, é isso e isso e a gente chora. Ah, vamos te falar então, manhã, poxa. E corpou tudo. Se enrolou uma vaquinha pra pegar as paradas, comprar as bagulho, enrolou uma vaquinha pra comprar as bagulho e tal, pra tu fazer as lives, vamos fazer uma vaquinha agora pra você mudar de casa. Não, cara, vamos te falar futuramente, 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 porque a mulher ainda tá meio, qualquer palavra, a mulher tá meio resistente, entendeu, aí pra outra casa lá, mas, não, mas até porque eu tenho que fazer uma obra do caralho na casa lá, mas futuramente aí daqui a um ano, dois, caralho, daqui a um ano, dois é coisa pra caralho. Eu falo, ah, isso, é só, porra. Isso, é. Oi, daqui a um ano, dois, não, mas a gente sempre tem que pensar, né, mas se for logo, é, logo eu mudo, daqui a um ano, dois, caralho, 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 caralho. E aí, esses dias aí? Esses dias? Não, hoje, né? Não, hoje não, no dia do áudio tá cobrado com você. Ah, também, também. O podcast, o podcast. É, Marieta, o meu microfone tá estourando pra você aí, tá estourado? Tá dando só uma encheada de leve, né, não tem coisa não. Tá, cê tá estouradinho. É, eu tô estouradinho. Cê tá estouradinho. É, eu tô estouradinho. Estouradinho. Parretinha que eu não tô escritando. Acho que aqui tá jantando ainda. Não é claro. E aí? Alô, alô, alô. Então, bora. Marca aí que eu não sei não. Ali? Tá aprendendo. Bora. Tô aprendendo a ficar aí, essas coisinhas aqui. Longinha, acho que dá pra fazer um look bacana. Cara, essas... Ah, eu vou te falar uma coisa. Essas cadeira gamer não presta, né, véi? A minha? A minha não durou três vezes. Não, comprei uma cadeira gamer, né? A minha não faz, tipo, não faz muito tempo. Eu nem uso ela direito, cara. Eu parei de jogar quase. Cê acredita que é onde que é o braço, que você apoia o braço? Ela começou a quebrar toda a borracha. É, filho. E aí vai um bagulho lá. Porra, começou a quebrar tudo, cara. Dá vontade de ligar lá no... Ele falou, ó... Cadeira nova, esse braço aqui. Cês tem que trocar, véi. Negócio zoado da porra. Pô, a minha equipe pediu a Rê com três meses, mano. Ridículo, cara. Cê paga mó bica na cadeira pra não durar... Cara, mesmo... Mesmo... É, tem que comprar a do escritório, mano. A do Santista é boa pra caramba. Quando tava vendo aqui o amigo, ele tem uma de escritório... Não, aquela lá dele lá é boa, aquela presidente lá, véi. É, é igual a... Igual a... Ele tem o... Ele tem a... Uma amiga chegava aqui e tem uma igual a dele, cara. É, a do meu sogro no escritório é igual... Muito boa. Durinha. A do meu sogro é igual a dele também no escritório. Nossa, mó confortável. Eu... Eu... Eu tenho um escritório aqui que é da minha mina, velho. Mas eu tô querendo comprar uma outra, mas que eu tô querendo comprar tá muito caro. Falar, não dá não. Vou investir esse dinheiro na cadeira não. Mas qual que cê quer comprar? É uma... É tipo uma cadeira tipo poltrona. Ah... Ó... É... Quer dizer... Eu não sou a melhor pessoa pra dizer, mas... Eu comprei a... A minha cadeira é boa. Mas só que, cara... Não presta não. Totalmente... Desconfortável perto de uma cadeira de escritório. Aquela cadeira presidente, sabe? É, tá ligado. Cê é louco. Tendo em comparação. Tendo em comparação. Tendo em comparação. De... 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 De game que tem aqui na Europa. Os caras usam ela. É uma... Ela é gorda. Ela dá até pra você esticar a perna também. Se quiser deixar a perna esticada no ar. Só que... É só... É um outro desconto. É que a minha... A minha não é assim. Mas a minha... Aquela... Aquela... Aquela regulagem de deitar. Tem... Tem um negócio na lombar. Tem um negócio no pescoço aqui. Pra ficar... Mas, mano... O... Se você... Eu vou tirar uma foto pra você ver lá. Não, ela... Tipo... Ela é confortável. Mas... Ela é confortável pra você ficar pouco tempo. Você ficar muito tempo jogando mesmo. Não é confortável não, velho. A melhor coisa é de escritório não. Igual a do... O Santos Estelar aqui é de presidente. Nossa, não tem nem comparação. Caralho, a missão tá dentro... E a minha foi mais cara que aquela lá, hein. E a minha foi mais cara que aquela lá, Marreta. E... Me arrependi de ter picado. Pô, aí é fora. Depois... Depois eu vou mandar uma foto pra vocês verem. O braço... Ela tá novinha, velho. O braço dela tudo quebrado. Morre... Morre... Essa que eu tô falando. Eu experimentei na loja. Lembra aquela loja que eu tive uma vez um vídeo? Ô, Marreta. Numa loja de eletrônico. De jogos. Eu acho que ele tem... É você... É você que mora na... Na... Fora, né? Eu... Eu moro aqui na Suíça. Ah, tá. Nossa... Me apelou, né, Jo? Ótimo localidade. Alvos marcados no seu mapa táxi. Ô, ô... É tão bom aí mesmo, igual os outros falam... Ô, Dom, ó. Ué, velho. Depende... Depende... Não, é bom que eu digo assim. Não pra você... É tipo... Ficar rico... Não. Diga assim, não. A qualidade de vida é tão boa, igual o pessoal fala mesmo. É, é, é. É. Nesse sentido, sim, mano. Tem que reclamar. Tem que reclamar. De nada... Ninguém vai te dar. Mas tu fala assim, né? É... É bom pra caralho. Não tem... É que tudo funciona, velho. A grande diferença é que tu quis... É isso que dá. E aí... É... Aí o negócio muda de nível, né, velho? É, então. Só de funcionar, já. É isso que eu falo pra galera, velho. Não é que... Ih, ó. Vou deixar uma sniper no chão aqui, hein. Ó, tem... Tem um negócio aqui, velho. Tem uma... Tem uma SPF. Tem uma SPF. Tem uma SPF. Cara, alguém consegue comprar um Vant aí? Acabei de soltar. Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho um também, tem um também. Acabei de soltar um. Ah, entendeu? Aí... A questão é toda essa, velho. A qualidade de vida que eu tenho aqui, velho, é muito alta. E tipo... Tipo, você... Tudo funciona. Você paga muito imposto também. Você ganha dinheiro... Ganha bastante dinheiro, ganha. Mas você também paga dinheiro pra caralho. Paga muito de coisas. Pessoal falando que é... É... Mas tudo funciona, velho. Tudo funciona. Então, isso que é bom, né? Você paga uma coisa que você vai... Você sabe que vai ter um retorno, né? Exatamente. 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 Isso, isso que eu tô falando. Querendo saber. Tipo, não... Porque as vezes o pessoal perguntou. É bom lá. Né? Tipo, geralmente a pessoa pergunta. Mas acha que a pergunta já é bom. Você vai dar dinheiro de graça pra mim. É isso, não. Tô perguntando a minha braça. Ah. Oi, deixa eu parar lá com o... P. É o Marreta que tá lá no caso do cacete, velho. Olha que eu não entendo. Olha que eu não entendo. É, os caras tão tão... É um som, Antônio. Pera aí que eu que dei aqui. Afirmativo. Combustível do Vant acabando. Você consegue pegar mais um Vant aí? Vou tentar, pera aí. Eu tô com ele, tô com o Vant. Eu vou soltar, eu vou soltar. Eu vou soltar. Eu vou soltar. Quem sobreviver ganha remobilização. Nossa, eu tava com uma arma muito ruim. Matou o Clay? Matei. Matou, né? Nem consigo chegar. Eu já peguei esse contrato aqui, já. Fui daquela de rajadão. Quase que eu quebrei. Foi o carão. Aí, pra você entender as qualidades de vida, velho. Por exemplo, aqui na Europa, um dos países que você paga menos imposto pro piloto eletrônico é aqui. Aqui, acho que o eletrônico é mais barato que na Alemanha, que na Itália, que na Espanha, na França. E aí, na Suíça? Desculpa, me ignora. Você é perto? Pra você ir pros outros lugares também? Ou não é tão perto igual, tipo... É, perto é isso. Em duas horas. Em duas horas eu tô em Munique, por exemplo, na Alemanha. Devei uma viagem aqui. Mas em 45 minutos eu tô na front... 45 minutos aqui, uma cidade pequena aqui, velho, na Alemanha. A gente faz compra, a gente faz compra do peixe, a gente faz na Alemanha, que é mais barato. Comer essas coisas é mais barato na Alemanha. Aqui, filho, aqui. Cês vão pra lá, compra lá e... 45 minutos a gente compra as coisas grandes lá, e carne, essas paradas, legumes, a gente compra aqui. Mas lá a gente faz compra as grandes velhos, de arroz, e tudo na Alemanha. Ah, da hora. Ah, tem essas coisas. Também é... Itália e Milão, daqui pra Milão. E aí, Paulo Silva. Boa noite. Boa noite do Luiz Henrique Netinho. Boa noite do Lucas Carrice. E aí, Israel Pirata. Fala, fala. Fala, fala. Nossa, cara tá brigando, né? É. É. Eu dropei aí pra tu, menino. Qual que é mais difícil? Alemanha ou aí onde você mora? Ou idioma? Ou é tudo igual? Eu tô com a FBAC aqui agora. É que a gente fala... Aqui a gente fala a melhor difícil é a Alemanha. E aí, não lembro do Silvio. Ah, entendeu? É onde é a Neto e a Aleman. Tá lá, tá lá onde eu deixei, onde eu te dei de coisa lá, pô. Tô falando, tá aqui. Não tem ninguém aqui, mano. Que porra é essa? Vou comprar minha cá, mano. Ah, eu tô com... Eu tô com um revive reserva aqui. Toma, que eu roubei de tudo. Roubei não. Roubei não. Talvez você não voltasse de lá. Talvez você não voltasse de lá. Talvez você não voltasse de lá e ia ficar... Ó, vou deixar... Ó, vou deixar mil reais aqui. Caralho, eu tô prontinho pra morrer. Tô com 11 mil. Duas armas boas. Revive. Também. Ataque aéreo. Caixa de munição. Achou lá a sua arma, hein? É só achar uma equipe pra me matar. Pronto. Arthur, eu dropei a sua arma no chão, moleque. Caramba, meu Deus do céu. Ai, a senhora já sumiu. E aí, ligão? Não, não sumiu não que eu peguei a sua arma, pô. Sua arma tá mais na minha mão. E aí, Arthur? Boa noite. Tudo bem com você? Dormiu com nós? Não, né? Não, você perdeu a arma, pô. Bela moral, véi. Eu pedi não aqui, ó. Tô de testar uma aqui, que não é minha. Tá, e qual que é a outra? Eu tô quieta. Dropa as duas aí. Então, foi essa ataque que eu peguei aí no chão, pô. Do corpo aqui. A sua não era ataque, não? Era. Ah, esse daqui é do cara. Não, eu matei o cara. Então, pô. É isso. Então o quê? Só tem uns microcans. tão pequeno. Toma aqui, pega aqui o revival que eu peguei aqui com os teus negócios. Toma. E não morre mais não. Caramba! Tá te carregando as coisas que é ruinsão. E aí, D.Jéboy, bom dia. Basta ter que fazer comida pra tu. o joguinho caraca você foi para cima mesmo sozinho com os caras lá e vamo e que arruxador maluco não já foi? é cara desculpa eu não podia falar porque senão ele te escuta eu não sei cancelar e eu não sei o cara ia escutar bora pegar aqui na esquerda tá perto não vamo lá com eles ou vamo bora rolar com eles tô vendo ele aqui ó dá um saltinho daqui tá malucado vou dropar um vanch aqui peraí um vanch inimigo é olha o vanch aí qual foi desse aéreo aliado na A.O. será que não tá tanto? tá aqui? pulou foi mal o cara tava quietinho eu cheguei ele tava falando aí ele viu eu e ficou quietinho quase que eu matei o colega dele quase que eu matei o colega dele boa tarde tranquilo muita gente tá usando essa RPK aqui ó RPD sei lá qual que é o nome aqui ó tá mal parado aqui praticamente RPD é aquele grupo de música mexicano isso é RPD é a sigla deles é isso aí RPD não sei o que? não é isso aí a bestada RPD alguém tá levando coisa aqui que nem que ele tava se levando oi vocês tinham visto com compra um selfie veste pra você aí tá cheio de dinheiro obrigado 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 inimigo na área é só pra vir vir a gente vou saber deles é agora quem que sabe tem gente pra passar aqui na direita ai tem a diferença aqui ó vamos nos de trás aqui ó eles tão na vida é é é tão aqui tão chegando eles tão abertinho aí ó já tão aqui atira já chegaram mesmo sai ai meu não eu tô aí eu tô aí eu tô aí o ataque me pegou não fala que tem ataque ah não tem como tem a minha ai me pegaram Ah, não creio, cara. Bom de reconhecimento. Nossa, os caras... Nossa, os caras estavam no equipado. Ah, derrubei, derrubei um, velho. Se eu tivesse com o revival, se eu tivesse com o revival, eu tinha levantado e matado o cara de costas. Ah, tia mesmo. É, eu vou reduzir o som aqui, pera aí. É muita força, velho. Eu derrubei uma onda. Ah, cara, sacanagem. Deixa eu morrer pro ataque ser avisado. A gente deu uma onda pra esses caras. A gente caiu no meu bem e não conseguiu pegar eles. Granada! Morra, bolas! Cadê o boi? Oi, boi, cadê você? Tô te ouvindo pelo Discord, viu, Menar? Vou passar o carro nem você, Menar. Tem quantos aí? Tá aqui comigo e tal, só. Tá morto. Estunei, estunei. Bata ele, tá. Estunei por favor nenhuma. É? Meu Deus. Passou com a honra do meu nome aí. Nossa senhora. Ele matou o marretinho sem isso aí. Ele matou o marretinho sem isso aí. Ele morreu. GG! Pera aí, deixa eu só reduzir aqui o negócio aqui pra um momento. Quê? Não, configurar aqui o áudio aqui. Caralho, me juntaram. O gasto está começando a despedir. Se vinha alessa, já era pro colega de esquadrão. Não voltará mais. Acho que é isso aqui, pera aí. Oi. Nossa, eu não tenho contrato pra fazer. Ah, tem aqui, ó. Nem sei, cara, se você tá me... Tem que ser ali mesmo. Tem que ser ali mesmo. Deliciano Rodrigues! Nossa, dei muito mole. A inteligência localizou contêineres com equipamentos valiosos. Asegure que há lá dentro. Olha que tá manifa. Ablas comigo. Ih, o cara misturou. Ih, por que que você tá fazendo lá no que eu tô do inferno? Eu vim pegar no... No... No low dodge. Ah... Mentira, o cara veio nem sem falar nada desse EXA. Ah, mano, de novo. Mentira da porra. Ele abriu um cofre. Restão dois. Mentira. Eu peguei meu loadout. Com nada apareceu aquele cara lá do... 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 Vai lá dentro da casa. Se ensinando que você acabou de matar ele. Marca a loja aí quem puder. Tira do cara. Você abriu dois cofes. Asegure um. Agora. Segura o último coma, acabou. Quem tinha grana. Quem tinha grana? Eu tinha mil e setecentos. Eu volto com mim alguma coisa. Eu acho que... Eu acho que aqui... Acho que eu vou tentar o Dom e o Arthur, mano. Que eu acho que ele não... Vai, vai, vai. Não perderam. Grana, eu acho. Eu sei lá o que aconteceu. Eu sei que eu morri. Se tinha dinheiro ou não, não sei. Pô podia dar pra ver essa porra, né velho. Acho que podia deixar de... Eita. Já sabia com antecedência. Quanto que a gente tem de dinheiro. Pai, tu vai dar um ataque no chão? Ó a Lasca. Boa. Boa. Ataque. Nossa, o moleque tá atento, hein. Todo mundo viu. Só você. Só você. É, eu também não vi não. Eu fui com o senhor Augustão. É, Dom. Tem cara aqui. Ah, não. Deixa o dinheiro na loja. Ó. Cuidado que vai ter cara aqui nessa região. Diário, exatamente aqui. Eu sou doido que ele se sentiu, não? Ó o cara aí pra você, Diário. Sou eu, sou eu. Marreta, marreta. Dinheiro tá ali na loja. Eu sou eu. Ah, tá. É verdade. É verdade. Dinheiro tá ali na loja. Desculpa a ele. É, vai procurando. Eu não tava vendo dinheiro nenhum. Tá faltando dinheiro. Vai pra zona segura agora. Fala. Ih, dá pra contar. Já dá, já dá. Vem, vem, corre aqui. Corre aqui. Não caí, corre aqui. Não caí vocês. Vou dropar, vou dropar, vou dropar. Eu tô caindo. Se você já está aqui no saco. Hum... Ah meu Deus. Tá, vamos, de volta no chuvinho. Entamo de volta, tô de volta,im. Tamo de volta um a gente ir embora. A gente não tem nada, então é ferrado. Eu morri nessa casa aqui, galera. Mostra a caveirinha ali, ó. Todo mundo, não adianta nem aqui. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Ah, eu tô com uma mochila aqui, né? Alguém quer levar? Sempre bom, né? Ah, não vai adiantar de muita coisa que a gente já tá no final do jogo, né? Aqui, ó. Ah, o que cê sabe? Nunca cê sabe. É, pode ser, pode ser. Pera que sim, pera que não. Porém, quando tudo é tretanto, ó. Tá chegando com o netex aqui. Galera, mais né? Tem um ataque aqui, ó. Quem quiser. Temos 20 segundos pra avançar. Pegar a posição, deixa eu ver aqui, abrir um mapa pra da mulher. Ah, o mapa já tá fazendo aquele ciclo de menstruação, hein? Ainda ali é na pipa. Cinco de menstruação, legal. Ó, pode ser que dentro desse galpão aí pode ser alguma coisa, hein? Eu tô com um... tô com um dronezinho aqui. Que é dentro de um dronezinho de mão mesmo. Agora segura, ainda tá muito longe. É melhor arrastar. Pra marcar os vacilão. Eita, mas já vi adulto, vi adulto, vi adulto. É aqui, ó. Mano, é linha reta. Dei colete nele e saiu fora. Ai, pera, acabou de sair. Só faltam 25. Vai ficar marcando em cima de uma coisa, cara. Ih, tem gente com a gente aqui. Tem gente com a gente aqui. Vamos pular nada aqui. Vamos atirar em mim, igual a gente com a gente. Mas, mas tirou um cara vermelho aqui em cima da gente. Deixa eu me livrar de um cara vermelho. Deveia ser paraquedas. Deveia ser paraquedas, né? Os caras já tomaram a nossa frente. Vamos tentar adiantar, galera. Nada, não. Ah, tô pegando esquerda aqui. Vamos pegar esse galpão aqui, que não tinha ninguém. Dá um mergulho. Ah, tá. Você tem certeza? O Vant não tava batendo, só se o cara tiver de gosto. Tem gosto aqui? Tô meio molhadinho. Ah, é, tem. Tem, tem, tem. Ah, ele é a tua fome. Ah, ele é a viu? Olha aí. O cara chegou. Puta merda. Vamos ver baixo da água. Ninguém me vê. Gloob, Gloob, Gloob. Eita, porra, que isso? Ah, os caras estão em cima do telhado aí, velho. Tá. Ah. Ô, amigo, amigo. Esse X aí tá cheatado, mano. Certeza que esse X aí tá cheatado. Ah, isso aqui é o quê? Ele tá vindo certo. É, realmente, cara. Ô, rapaziada, o municione me deu um bicho aí. Ah, eu vou. Como foi pra denunciar esse cara? É, o cara atirou na minha direção, embaixo da água. Não, acho que não sei. Não, mas o pior é que ele veio, ele foi o que me matou na casa aquela hora lá. Eita. Aí, tá vendo? Como é que ele se vê que eu estava ali? Tá feito um ataque, mano. Dá pra ver, dá pra ver. Tá muito raso. Dá pra ver, dá pra ver. É, tá raso. É, tá raso. Dá pra ver. Aqui é o Rochel, né? Pô, podia puxar outra direto, né, cara? Esse negócio tem que voltar, depois vim de novo. Caraca, mano. Três que... Rapaz, mas os caras que mataram a gente ali estavam tudo de arma dourada, tá? Naquela hora lá, na... A primeira morte, que a gente foi pro gulag. Os caras tudo equipados, filho. Uh! Qual ano que eu estava mexendo aqui? Rapaz, o Felipe falou que a K-74 não tá braba, hein? Eu tenho que usar essa castor, né? Deixa eu usar essa castor aí, viu? Só pra... Caramba, e hoje o campeonato? Ih! Tá, pera aí. Deixa eu voltar. Tem alguém aí, ou eu não sei? Cachorra aqui, uma coisa aqui da configuração do áudio. Volume geral. 40. Volume dos diálogos, efeitos. Deixa eu ir em 60. Marca de acerto. O que é marca de acerto? Não sei. Eu caí? Tem alguém aí, gente? Oi? Dom? Rapaz, eu acho que eu caí. Não sei. Aí, como que faz pra eu passar pra você o... O... Coiso? Sei lá. Ih, o Arthur caiu agora. Entrou, 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 entrou. Hum! Ah, puxa aí, pô. Promover, né? Pronto, tá? Você que é o host, eu... Fala sério, é só puxar aí o bagulho assim mesmo. Caraca, mas... Pô, a gente tava chegando... Pô, mas a gente também tava inteiro, não tá? Aquele cara tá muito estranho. Aquele cara tá muito estranho. Não, 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 não. Dá pra ver a sombra, cara. Na água. E o cara tava... Não, mas ele acertado, pô. A gente... A gente cair com uma bala só é foda, hein? Esse sniper tá bom. Naquela casa... Naquela casa também, ele foi o que me matou aquela hora. Compre uma máscara de gás e uma estação de compra. Vou comprar. Obtenha duas baixas em raf de pote. Comece um contrato da Kawa Hidroelétrica. Aê, bloque... Bloque... Denunciar. É a água elétrica. Você pode me ver isso. Denunciar. Achei. Caraca, mas... Denunciando esse bruto, cara. Por nada. É isso que eu falo aí, ó. Bloquear. Isso daí que eu falo, ó. O jogo muda, mas a mentalidade das duas pessoas não muda, mano. Bloquear. Pra que denunciar o cara só que o cara te matou, cara? Pra que isso? Pra que isso? Pra que ele veio em mim? Três vezes em seguida... Três vezes em seguida ele veio em mim. Então... Deuses dos cojos. Então eu denuncio mesmo. Se tem essa opção, o que pode fazer? Eles deveriam remover essa opção. Ou... Se a pessoa ficar denunciando as pessoas de bobeira, que fica bonito. Ô, amor, cadê... Cadê minhas pilhas que estavam aqui? Ah, ele que lute pra falar com a Activision. Não tem obrigação. Caraca, eu tava vendo que o... Qual o nome do cara? Pera aí, cadê? Até porque tá... Isso é bonito, né, cara? Deixa eu ver aqui o link do candanguinho. Coitado. Cesar NT, mano. Tomou outro Shadowban, cara. E duas contas da Activision. Aguardando mobilização. Aproveite pra que... Ainda bem que eu sou ruim, mano. Rapaz, se eu tomar um Shadowban aqui... Eu peço o ressarcimento do meu jogo. Inimigo descendo na área. Inimigo descendo na área. E outro no céu. Isso não é justo. Cara ruim como eu, com o Shadowban da... Por causa de matar alguém. O que você tá falando aí ainda? O que você tá reclamando ainda? Só porque eu fiz uma denúncia? O que você tá reclamando ainda? Pô, é... Ei, cara... Você é feio. Você é feio? Ei, cara, eu quero... Sei nada, sei... Eu quero usar problema. Não dá pra jogar helicóptero nos outros, né? Isso aqui não, não dá pra jogar helicóptero nos outros. Você só solta o helicóptero, o helicóptero cai devagar, hein? Nossa, seu nome. Se ele esquecer, ele vai ter aí tão zoado. O moleque aí, ó. Não pode jogar com esse moleque correndo nesse. Vai me dar um strike aí. Aí vai ficar, sabe de quê? De castigo. Tem que vender o videogame, viu? Aonde vamos? Vamos que vamos. Hoje com a Rayana, mano. O negócio dele não deu ruim, cara. Dele não, dela, né? Acabou a luz lá, mano, na cidade. Tá de sacanagem. Acabou a luz na cidade. Pô, sacanagem. Aí ele substituiu. Mas aí já tinha tomado meio que um prejuízo. Que os caras... Tava empatado, tava atrás. De boa, até aqui. Onde vamos? Bora aí mesmo. Eita, já chegou, cara. Já chegou. Ó, eu não posso cair perto porque eu não tenho a... Eu não tenho um negócio de... Vou interrogar ele, peraí. Os amigos dele vão aparecer. Os amigos dele vão... Deve estar indo para dentro. Aqui, ô... Ajuda, tio. Os amigos dele aqui. É, o nosso tio não caiu mais? Calma. Eu tava fazendo a arma. Dois aqui mortos. Só tem mais um. O colega de papelão entrando no Gulag. Vai conseguir a remobilização se sobreviver. Pô, foi mal, rapaziada. Desculpa. Eu caí lá... Eu caí lá do outro lado, nas outras tendas. Até chegar aqui, já morri todo mundo. Pai veio como? Pai veio daquele jeito, velho. Os caras aí devem estar morrendo. Que porra que você tá aí? Você tá com granadeira aqui? Achei uma granadeira, mano. Caralho, coitado dos caras, mano. Coitado dos caras. Boa noite, saudita. Tranquilo. Acabou a bala, Felipe. Eu cheguei, só escutei o barulho. Bah, 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 bah. Que porra é essa, mano? Mas esses daí vão voltar com raiva. Então os caras vão voltar bolado. É JC, tranquilo. Matamos quatro, pelo menos? Não sei. Três eu posso garantir que rodou. Então eu matei e fui quatro. Não, eu matei dois. Tô falando que granadeira é três que você matou um, pô. Ah, tá. Ah, pai tá ligado aqui nos números, pô. Sou numerólogo, contador. Numerólogo. Gasto de munição tá na mão. Ah, e tô com uma bolsa aqui, ó. De três placas, reserva. Negócio aqui de munição. Ah, é outra bolsa. Gasto de munição tá na mão. Eu não sei. Ah, não tá. Ah, não acabou a bala não, velho. Puta que merda, velho. De bala. Ah, cheio de bolsa. Não é tão tabela. Só tem que ter isso aqui. Esse Gulag é uma merda. Esse cara tinha que colocar o Gulag sozinho, né, velho. Punte inimigo na área. Ih. Mas não precisa disso. Vai dar? Merda. É, você mata um, aí o cara morre pro outro e se perde. Que que tá matando aquele contrato ali? Rapaz, rapaz, meu negócio tá pra falar aqui, mano. Atenção. As informações localizaram vários fortes. Por que são agitivo? Por que você tá sozinho, hein? Ah, eu vou ver se eu consigo bater esse contrato aqui pra fazer... Ai, tomei snipada, 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 tentei, sniper, e mini, eles acertaram. Já vi de onde? Tô vendo só o aluguel, não tá vendo, cara? Tá, calma, é que eu tô vendo o dinheiro. Ah, tá ali. É, onde é que tá o pig? Ih, olha, se deu nirinho. Pô, vocês são dois, sniper, esse é ruim. Boa noite. Passa a placa, menininho. Tô tomando de dois caras ao mesmo tempo, pai. Só uma clima do caramba. Nossa, se fosse outra pessoa, eu ia falar besteira. Tô tentando voltar aí. Também quase pensei. Pior que salvaram do teu lado, velho. Pô, se salvaram, tem um time de outra coisa, velho. Localizamos pobres inimigos com equipamentos valiosos. Asegure o conteúdo. Deixa eu levar essa caixa aqui, deixa eu me livrar disso. Pra levar isso aí. Se eu morrer, os inimigos vão ficar com duas caixas de arma. Não, 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 tá de boa, tá de boa, tá de boa. Só pra eu saber. Uns 500 metros. Tá bom, tô de granadeira, filho. Quem viu, vou me enfiar em qualquer buraco. E aí, Christian Luiz, boa noite. Filho, vou me enfiar num buraco, só deixar vim. Que porra, que porra é essa, mano? Estranho. Porra, uns papos estranhos, né? Ai, deixa eu vir. Nossa, é. Ah, um estucadilho. Enfiar no buraco e deixar vim. Que isso? Que isso? Falha no encanto, rapazinho. Não era pra eu falar isso, era pra falar outra coisa. Como é que você comenta um assunto desse, né? Dessas horas. Tô mandando um explosivo. Caixa de munição da media nova. Eita, cara, essa outra lá. Tô com duas, tô com duas caixas de munição aqui no caminho. Tô com uma na mão também ainda. Vou levar mais um copa não. Tô com duas, tô levando uma e uma reserva. Se não quiser levar, precisa levar não. Ai. A gente já tá com três anos pra cá, né? Onde tem loja agora? Putz. Cara, a sua frente é forte. Cuidado. Aquela loja ali é... É uma delícia. Nossa senhora. É, filha, é rezar pra dar certo. Mano, eu tô... Eu tô pesadão, mano. Me salvou. Ó, tô fazendo a missão ali na frente, hein. Não sei aonde. Não sei aonde. Não sei aonde. Só mano. Caraca, já veio. Estou em... Amando explosivo. os conteúdos foram assegurados, contrato concluído O que é desse carrinho de compra aí em cima? Ah, não é aqui Chaleu o primeiro da fila aqui Vou pegar o próximo, vou pegar o próximo Botei Vou deixar um dinheiro aqui Olha o dinheiro que sobrou aqui É comprar uma arma que a gente divide o resto aí Vou ter ganhado É, eu de 500 aí Mas não consegue fazer mais Olha o dinheiro Ué Não tá dropando... Oxi Não tá dropando dinheiro? Não Caraca Deu nem um bloco Deu nem um bloco Deu nem um bloco Deu também Não tava conseguindo dropar o dinheiro Ah, eu vou dropar aqui uma caixa de munição aqui Ele tava com 10 mil Foi dropar o dinheiro Não tá dropando, não tá dropando Opa, lançaram um ataque aqui na nossa direção Não na gente, mas... Pra cá É Ó Boa, boa Boa, boa Tinha um caído ali na direita Alguém consegue dar um help aqui? Não tem mais Derrubei um Ah, help Cô Tinha um ligado comigo, tá? Eu te ajude Calma filho É, eu tô escutando Não vou incômodo pra você ajudar Igor, aqui foi o leite do 3 placa Tô aqui com você Aí, atrás, atrás, atrás Ele deixou uma granada ali Ele deixou uma granada aqui Olha, filha da mãe Ele vai me fazer Vai não, filho Vai Ah, tá ali Tá de 12 aqui dentro do banheiro, velho Tá de 12 aqui no banheiro, velho Me finalizou Filho da mãe, velho Tava de... Ah, não era 12, não Tava de aqui que eu bordei no banheiro Pra que que eu fui entrar, igual maluca Ahn... Eu já tinha arrancado... Eu já tinha arrancado o colete dele, mano É melhor entrar na banheiro agora Arrum pra cá Tô tendo na gestão doido Ahn... É... Sua mãe falou a mesma coisa pra mim Ele meteu o pé, né? Jesus... Ah, eu ia comprar o pessoa aqui Mas tem ninguém morto Pai Ah, o cara tá em cima Mãe... Se aguenta É, o cara tá em cima Vai que eu vou dar um pouco Vai Tô com máscara Eu ia morrer Que dependência de vocês Me acertaram Ah, o teu cara do povo Eu comi a minha filha Não faz mais sentido Eu dei Mas dependência de nós, né? A boca aberta Relaxa, eu tô fudido Eu tô demais, você apoiai, menino Eu tô bem Com a minha perna? Acho que sim Acho que não Puta merda Vai, eu tô com a máscara dourada Não, mas não adianta Ele vai cair de novo Guys Não, vai dar pra salvar Porque ele tá sem... Que eu voltei com a minha vida pela metade Não, 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 não Não, não, não Que isso, hein, moleque Quase! Vai fazer o mesinho Que bom do gostei do meu morro Uh Eu não tô bem Vai não, vai dar tudo certo Deixa eu ver aqui uma loja pra frente Já pra ver o JB O Dom Ai, só tem pra lá Só tem na esquerda Será que não dá? Não tá ligado Cara, esse negócio de loadout Você carregar as coisas É legal Mas, nossa, igual eu vi que tava pancadaria Você se perde O que você quer pegar do cara O que não quer ser O que não é Peraí Meu Deus Cadê? Tem mais? Matei, matei, matei Mas ele vem mirado Então depois a equipe Tá na frente Tá na nossa frente Tá na nossa frente Tá na casa da frente Tá na parte de você e inimigo dentro de você Ah é? Mãe? Então toma aí também, otário Eu tô com o ataque, velho Ferrou Nossa, peguei um monte de casa de munição e esqueci de... Nem parte Nenhuma... Deu pá Não, peguei a placa, né? Ah, pára, pára de ser camper, filho Pelo amor de Deus Corre pra direita, Pedro Dentro vai ficar, não Ah, eu tentei correr pra direita, pra esquerda Pra abrir coisa Mas estão uns três na esquerda, né? Não entendi que tá com uma coisa de nada Acaso Meu Deus do céu, velho Esse cara fica parado atrás do carro De moita Para, velho Deu mole, mano Ih, morri Esse... esse jogo do caralho Não vou conseguir escapar, eu acho Vamos ver Ih, morri mesmo Movimentação Não Puta, né? Isso vai dar mó merda, né? Vou abrir ca... Ai, meu Deus, é que... O que é isso? Que é isso? Que é isso? Mentira, ué Não é possível Não é possível Não acredito O que é isso? O que é isso? Caraca Ah O meu chat de proximidade tá ativado, cara O cara deve ter me ouvido falar o cara aqui Eu sou pra caramba, mano Aqui, ó O microfone é aberto O teste pra falar Soltados Vocês falharam em vida Mas eu ofereço redenção da morte Matem O tempo tá passando O Maito já ligou o microfone dele com a gente agora Eta É, ele achou que o quê? Que o chat lá... O chat tinha proximidade Ele ligou o chat Jamal, mano Ele ligou o chat todo Tem que avisar aí, velho Não esqueço Ixi Olha o botão Aí tinha falado pro seu pai que ele desligou o chat pra todo mundo Ah, cacilda Pera aí Ué, como é que eu faço então esse troço agora? Pera aí Nossa Pera aí, pera aí É... Ué, como é que eu vou então... Como é que eu vou bloquear os caras? Pera aí Pera aí Pera aí, pera aí Deve ter alguma configuração aqui, não tem não? É... Pera aí, social Pera aí Vai vir aqui no grupo Não, não é aqui não É... É aqui, ó Tem um negócio aqui, ó Deixa eu ver se eu puxei... Não puxei a partida, né? Pera aí 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 Traz duas Tem um calorzinho Tô lá na gelatinha Tô lá na gelatinha Tô lá na gelatinha Tô lá na gelatinha Tá cheio de piadinha hoje, Mara Oxi, que piada Pera aí Vai atrás duas Que tá calor Tô lá na gelatinha Aí é uma piadinha Caraca o defante, mano Zona o Richardson Ele é muito escroto, né, velha Não conhece o gombo Mais é Mas eu pode conhecer Arrolinho Mostra a rolinha aí pra nós. Ah, qual foi, mano? Mostra a rolinha aí pra mim. Deixa eu mostrar a rolinha aí pra mim. Ele já meteu carne dentro de uma entrevista pra ninguém. Foi a sacanagem, né, cara? Pra jogar em Caldeira. Ah, mas não. É porque... Ele me lembrou quando eu queria nos tricoletes. Caldeira, tá horrível. O JB tentou jogar, não conseguiu, cara. Tá injogado. Tem gás se aproximando da sua posição. Sigam pra zona segura. Bora lá? Não, né? O cara já pulei, né? O cara já pulei, né? Fazer o quê? Que é isso, velho? Pessoal, minha saideira, tá? Rapaz, esse moleque tá ignorante, hein? Valeu. Esse moleque tá pronto. E como... Fazer o... Ah, o Michael já tá reclamando da Activision. Nossa, reclamando desse jogo. Para de chorar, velho. Jogo perfeito. Quem que já tá reclamando, velho? Ah, o Anderson. Eu só sabia reclamar. Coritiano tá ok também. Não, ele tá falando do MW2. Ele quer jogar MW2. Ele tá aí jogado, filho. Mesmo se tu conseguir jogar... Nossa, aí não é bom, hein? Sério? Aqui tá... Aqui tá rodando de boa, velho. É, mas aí é o servidor que tem, né? Servidor que tem aqui. É, tá só servidor. Servidor de São Paulo. Cara, acho melhor a gente não tá à esquerda, hein? Tá indo muita gente aqui. Muita gente. Dá uma olhada aqui, ó. Ó, já tem cara... Nossa, o Igor já caiu, já. Ih, é louco. Ó, o Igor já morreu, ó. Ei, não sou eu! Nossa! Ah, já morreu. Ih, o Igor... Ih, o caralho é a galera. Ó, tá esse cara. O Igor já tava rindo do Igor. Olha, o Igor morreu. Os caras tavam atirando e eram em mim, pô. É, aqui tá... Ah, não é isso. Só que tem três aqui pra cima. Vai vim... Vai descer, louco. Cê tá... Cê, cê... Cê tá sozinho. O objetivo primário é eliminar... Ah, os caras me deixou. Força na peruca. A intermitência localizou contêineres... Ah, não. Esse cara me deixou na caruda, velho. Não, você foi porque fiz que a gente... Ele avisou, ele avisou. Foi avisado. Tava indo um bonde pra ir... Tava vindo três, cara. Tava vindo três, cara. Tava vindo quatro caras. Tava vindo quatro caras. Tava vindo quatro caras. Cara, vamos trocadinho. Mas não tá vindo quatro caras. Tava vindo o oito caras. Não, ele marcou. Ele marcou que enxerguei pra cá. Se a gente marca os primeiros quatro caras, talvez a gente morra pros tal os outros oito caras. Entendeu? Ah, cês é... Que metrôs. Ai! Ai! Foda agora! Não, sabe o pior? O meu tá com o chat, ó. Os caras tava ouvindo ainda. Que matou ele. Vai, otário. Não sei o que. Fica falando. É isso aí, mano. É, então. Vou ficar... Vou deletar. Vou tirar o negócio. Não, tirar o negócio de voz. Só a maia minha. Bom, gente. Eu queria saber como é que faz. Quero abrir um cofre. Figa em frente. Prá. Prá. Se esse Arthur morreu, eu vou morrer. Colega de esquadrão. Remobilizando na A.O. Tive que salvar o otário pra não poder ficar vivo. Contrato concluído. Fuzil de assalto aqui. Agora é só a gente achar uma loja... Ih! Pô, é só colocar o grupo, né? Bate papo, não é? Como que é o negócio lá do Audi? Apenas grupo. É, cê tem que ir no... Isso, pronto. Apenas grupo. Já coloquei. Boa. Cara, o ideal é fazer que nem a gente faz aqui. Eu e Felipe. A gente tem feito, né? Contrato de caça aqui. Bota pra... Nossa! Pra usar no Discord. Ah, no Discord. Ah, isso sim. É... Quem tem Discord é apenação, né? Os locais estão no seu mapa tático. Só catar essa caçazinha aqui. Pô, a gente tinha que arrumar um negócio pra comprar o Lodas aí. A arma aqui. Eu já tenho um diante das minhas duas. Olha, o problema é que... Se a gente for pensar em direção desse carrinho, daí os caras estão lá, velho. A gente vai ter que pegar eles. É. O problema é que quando a gente chegar lá, esses caras já vão ter comprado vans. A gente chega lá e os caras empurram. Maravilha aqui. Ah, e caiu neles mesmo. Vamos passar no céu neles. Olha esse arombado aí, ó. Com arombado aí, ó. 30 FPS é o que eu matei naquela hora. É, o que eu matei naquela hora? É. Ela é ruimzão. Eita. Mas é mesmo. Desmereciando os bonequinhos opositores. Por isso que o Brasil não vai pra frente. Ah, quem quer fazer carinho faz aqui, rapaz. O cara é ruim mesmo. Caraca, mano. Os caras de ruim, mano. Nossa, eu sou tóxico agora. Sou tóxico. Sou tóxico, velho. Ele tá andando uma voz forte despeita, né? Ele tá indo lá. Eu não esqueci. Achei, 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 achei. Tomei um montão dali em cima. Nossa. Os amigos dele tão tudo aqui. Tomei. 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 O problema é que você é ruim também, então. Soldados. Quatro de vocês. Eita. Chama de volta. Filhos, vem com o pai. Vem com o pai. Hora de matar. Tomei. 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 Eu vou me soltar o vorte. Vai vir em mim. Carcereiro. Ah, está lá na間 é a nossa. Ita não é você. Lete o pé da iga. Vou meter o pé da iga. O que vai dar ruim. Cacereiro ele voltou. É, isso ai mesmo. Corre daí, deixa eu botar. É ruim deixão, pra gente o que ia çıkar. Se juntar. Mano, o nogle, eu vou dar o maior 5 mil. Quem falou que os cara era ruim? Tá vivo? É, minha noite fez hoje, maluco, maluco, como é que fica? É, mano, os cara enfiaram um couro na gente. Mas você foi com o peito aberto? Peito aberto não, pô. Fui pegar o cara quebrar, mas o cara tava quebrado não, viu? Pensei que o cara tava quebradão, o cara tava inteirado. Pô, meu, o jogo fica parecendo esse negócio, muito sério. Quando eu voltar, eu volto com cinco mil, tá? Ah, eu vou te acompanhar o peito. É muito bom, porque você merece. É muito bom, eu compro uma bapineira, eu compro uma bapineira. Que eu gosto de uma cinco mil pra comprar minha arma, não ele. É, 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 boa, boa. Se ferrou, trouxa. Se ferrou, me compra. Se não tá de castigo. Se ferrou, eu vou. Quer a arminha? Se é melhor que eu. Vou te dar, vou te dar o dinheiro pra você comprar a arma que daí. Obrigado. Tá fazendo CPT's aí? Que recente, velho. Não será que essa famosa presa preta aqui dá pra mim, não? Fazer CPT's aí? Incrível. Eu quero aqui. A gente já foi. Oficial, eu quero me matar, mané. Deu dentro de vista pro brilho. Só que eu tava sem arma, mané. É uma equipe inteira. Ah, eles tão tudo embaixo ali. Eu tô só de pistola. Dá pra trocar tiro com ele, não. Mano, tem uma galera aqui. Sabe qual é o problema? Que cê é ruim. Troca tiro com o pai. Tô vendo? Chimando todo mundo de ruim. Mas é. Gás chegando. Nova zona segura localizada. Eu, Ruxa, morreu. Af... Eu tava de costas. Tava deitado, passei na placa. Dois no meu corpo, tá? Dois no meu corpo, se for o caso. Dois? Doisentos, filho. Dois. Muito... Muito legal. A noção que você até é muito gostosa. Se atendido em seu corpo. Qual é, mané? Deixou-os na pista mesmo. Pegou o caminhão e saiu. Tem ajuda? Não, pô. Tomei chum. Aqui no caso. Como que eu tô? Sem placa. Tô... Tô... Tô correndo aqui de boa. Vai lá pra quem a gente quer. Caraca. Deixa eu ver aqui se eu consigo te buscar. Não, não. Tô de boa. Tô de boa. Tô na safe. Tô voltando, né? Tô voltando, né? Porque... Nossa, JB. Tá no... J... Porra, mané, JB, mano. Acho que não passaram aqui. Passaram... É que eu tava interessando no outro carrinho ali, velho, tá? Vou comprar no outro carrinho ali. Passar nesses barraquinhos aqui, velho. Aqui ainda tem 20 ainda. Caraca deslocando. Uma divisão ocorrerá em breve. Eita, travadão! De verdade. Não tô levando muito café pra ficar nesse lugar aqui. Levando muita fé, não. Sei lá, Wendor. Não sei não, mano. Acho que a mulher dele anda dormindo de calça. Olá! Você quer saber se o seu cachorro está aqui no bloco? Eu coloquei só e eu vou te despedir. Eita, o que é isso? Eu vou te despedir. Ah, será que eu consigo? Aí sim, contrato contrato! Não vai dar tempo não. Quanto tempo? Para mim trabalho é um sonho, puta despedir. Eu não quero passar nessas barraquinhas aqui em cima com ninguém que é nada. Não vai dar tempo não. Não dá não. Não dá não. Ele tá nessa direção. Ei JB! Tava falando de tu JB! Acredita? Falando mal. Se quiser me comprar Eu deixo Agora se não quiser Deixar uma grana pro Ivo E pronto. É, cada um compra um. Só achar loja agora. Pera essa loja aqui ó. Tinha gente lá? Que? Senão a gente vai pra outra lá na esquerda. Aham. Não. É depois não existe. Estouraram uma agulha aqui. Estouraram uma agulha aqui. Ele tá do jogo cabelo tudo na farma. Tô achando que vai dar merda. Vai dar merda não. Vai dar merda não. Vai dar merda não. Vai dar merda não. Vai dar merda. Não entra sem a coisa de um profissional. Ô Igor. Ô Igor. Ô Igor. O Angel falou que você tá assim por causa do Santos. Ó o carro chegando aqui. Poxa meu amigo. O Santos ano que vem ainda tá voando papai. O Dair Helma vai montar a seleção. Segura mais. Tem uma galera aqui velho. Não dá não. Só dá pra ver o Dom correndo em cima do morro. Ah já bati de frente com os cara aqui. Tinha os cara no morro também. Tem uma galera aqui velho. O time inteiro. O time inteiro velho. O time inteiro velho. O time inteiro velho. Ó. Jeba assim ó. Invergável. Ó lá 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 lá. Vou pegar. Tinha muita gente ali mano. Olha aí. Olha lá. Falei ó. Olha o vant aí ó. Agora quer posicionar o que aqui. Aquele carro lá de satanás lá ó. Aquele Sport chitadasse mano. Sport dos cara chitadasse mano. Sport dos cara chitadando ó. O bicho corre com uma maranhinha. Pô Marreta. O velho lá vai ter aniversário no Facebook né. Vai ter que fazer. Oi. O velho lá vai sair do Facebook. Vai vai. Tá meio planejando. Oxe. Depois a gente fala isso daí com o pessoal mano. É. Não é uma coisa que você fala em live. O que o antigão lá vai sair fora do azulzinho. Vai vai. Brincou. É o Bírio. Ele marcou alguma coisa na. No dia que ele tava lá. O que tava lá. O que tava lá. O que tava lá. Que o pessoal. Que o pessoal. Pensa que. Quem faz live tá cheio da grana mano. Não é mano. Infelizmente quando. A época da pandemia. A época da pandemia. Era. Ela foi. Não. Ela trouxe muita visualização. Tá ligado. Mas o pessoal. Pensa. Ficou. O Malcos que o mato. Tá ligado. É. Quanto tempo. Pai lá no lado. Ai meu Deus. Cê tem. Cê tem. Comprou o Dom. Que o Dom vai ter. Com um pouco de dinheiro. Ali. Comprou. 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 Aí mesmo. Cai com ele. Acho que ele vai. Mais a tempo não. Ah. Tá de sacanagem. Onde eu nasci velho. É. Mas você acha que ele vai pra onde. O. 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 A. Rochinha. Sim. A. Aqui pô. Aquilo não. Só o carro. Pra frente. Tem. Não. Pior que não. Tem. O lá no observatório. que é muito ruim até daria para aí que tal o gás estava devagar como assim não sei o que é pai se você dá o dinheiro aqui mano é o que eu até até o outro lá o começa com f lá tá ligado ele pegava mil tal tava vendo esses dias tá com 340 pessoas só ver ela caiu muito mesmo tem como vai voltar a ser que a realidade tipo ser um segundo trabalho não o principal para ficar só acho que oi tá bom susto não aparece mais bagulho em cima né dá uma susto da vez não tem loja lá em cima é igual aqueles cara que tem muito público os cara também tem muitos anos velho não pode é igual se a pessoa tem vontade de fazer isso se ela tem vontade ela tem que continuar porque vai criar um vínculo também quem gosta da pessoa e você tem que ser o mesmo cara velho não muda no meio do caminho igual aconteceu com alguns aí né que era uma pessoa e depois da começou a pegar uma fama era outro eu já vi que seja você mesmo já era né fala a verdade a gente acabou a essa é a realidade é essa é a verdade é que eu gosto de ficar muito bem a gente vai fazer um jeito eu vou pela ver o link né a gente vai bater fiz com aqueles caras que me mataram na frente mano eu tenho muito que fazer não mas também tem que achar o ai a não vai dar não vai dar não vai não vai passar no carrinho acho que vai ter que ver aquele carrinho lá e na travessia dá em eu acho que na travessia dá nesses pegar aquele barco ali o meio de um pé de barco mas aquele barco ali tá muito apertado você tá andando não deixa eu ver aqui não acho que não vai dar não os caras passando ali é você tá perdendo terreno o gás tá se mesclando preparar para o confronto tem que atravessar pela ponte mesmo os caras estão indo por aqui e tem cara lá que tem atirando nele o dom vou pegar aqui com direita cara eu acho que a nossa arma aqui é ruim e não fala minha real gente tá ferrado mesmo não tem o que fazer não sei se vai dar certo mas tô pegando cara eita cacete não vou deixar esses caras se matando eles se adiantando na frente vou passar aqui tô tô mergulhando aqui velho então podia vir uma paradinha para você pegar um galão de oxigênio né velho você fica nele não tem a máscara para o gás tem um galão de oxigênio para a água e aí e aí e aí nossa perto do local a parte do forte o skip e debaixo da terra e aí e aí e aí e aí e aí peguei um lugar muito ruim e aí e aí e aí o caralho vou morrer certeza e aí 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 ou seja e aí se eu falar pode ser que eu me e aí e aí e aí e aí e aí Leto pé lá no barco Leto pé lá no barco Leto pé lá no barco Os caras metem no pé de barco Ela pulou ali Ih, vai dar pra ir na loja Vai dar pra ir na loja Ah Tem cara que é doidão né Cara compra um negócio, uma lanterna Nossa, achei que vem com soquete E com a lâmpada Rapaz, quer que eu monto, quer que eu mando com o montador Também Como assim Não, porque eu vindo peça de carro Pela internet Ele queria tudo Ele queria o soquete e a lâmpada Quer que eu mande o cara pra instalar também não? Quer que eu mande o Fiesta junto? Ah Tem cara que ia te falar, bicho Ah, tem uns caras que criaram Depois eu falei pro cara O cara comprou e falou assim Lá Tinha foto né, tava lá Valor unitário, escolhe o lado desejado Direito à esquerda e o cara comprou Ah, eu achei que era os dois É Achei que era os dois Eu falei, não, não, senhor É só a unidade, tá escrito aí, né Tem no anúncio, tá no título É, mas na foto tá os dois E tem a foto do carro Eu falei, você quer que eu mande o carro também por 19,90? Ah 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 Desgraçado Mano, o cara tá marcando Ai, tem que ser muito filha da puta, mano Na moral Nossa, como você é tóxico, cara Tóxico é meu pau Porra, o cara tá marcando a loja, irmão Como você é tóxico Gente da puta, mano É por isso que o jogo tá se transformando, entendeu? Pessoas assim, ó Mano, quer que o jogo espoda Cara É assim que você fala É por isso que... É por isso que tá transformando o jogo Pessoas assim, cara Mano, cara Pessoas assim, 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 cara Tá sendo agordo, já Caralh, mano Ah Ah Mano, na loja pra comprar, cara E aí, pecadela Boa noite E aí Pessoas aí Eu ia me matar na água Pai Oi, filho Olha Rp, Rp, gente Olha quem? WhatsApp Ih, deu merda Deixa eu ver Tem nada aqui, ah, tá Faz uma saideira também Dá pra jogar mais uma galerinha Vamo lá Que desgrila, cara O povo não tem o que fazer, mano Olha esse vídeo, rapaz Cara Mano, deixa eu falar Mas também esse horário aqui a noite também é só Tryhard nesse troço, mano Caralho, tomei duas deletadas já Ah, valeu, tamo junto Tomei duas deletadas Que só Jesus na casa Caraca, tenho que lembrar Como é que mexe na Twitch de novo, cara Nem lembro mais como que Estou tocando aquilo Quero ser livre, JB Quero ser livre Falar aquela palavra com V Depois vem o ir Viagem Entendeu? Sou carioca, pô To me sentindo paulista aí, mano E aí, mano, é com meus ovos, pô É cara, e aí, cara Pô Quer dizer, a gente não chama o cara de cara A gente fala A gente chama o cara de cara Eu quero de viar mesmo E aí, viagem E é normal, né, cara Ninguém se ofende, Nuri Pois é, cara Pô, é normal É viagem, negão Não consigo chamar É, eu não consigo chamar meus amigos de outro jeito Não sei, a não ser Um É, ou, no máximo, um irmão E aí, irmão? É Viagem Então Desse jeito, né Assim mesmo Não joga pra lá Que isso? Que mentira, hein? Espero que não aconteça de novo Então, é desse jeito Assim mesmo Pô, que arma ruim Pô, meu jogo tá travando a besta aqui Ih, o meu tá bom Por equino que pareça Alguma regra, se precisar de alguma coisa Já vai pensando aí, abril eu tô aí Dia 4 de abril Eu quero 20 reais O que é que você quer mais? Nada, nada Eita porra, vai uma bala comendo Foi só tatá, tatá Deixa eu dar uma reduzida aqui só pra ver se é Foi alto, foi aqui atrás Envitem o gás, vão pra zona segura Guarda marca senhores, guarda marca senhores Até que tipo esses cara do golpe, PM PM caga, tá ligado? Cara, você mata um PM hoje, os cara tá nem aí Filho, se fosse civil Se fosse civil aí a conversa era mais embaixo E aí, justo pra matar um, os cara vem fazer limpeza Ah, cada civil é tudo mafioso pra cacete Caralho, olha ali, irmão 3 times ali no trem 3 times ali no trem Só no trem, mano Ah, caralho Caralho, manito Não acredito Argentina campeão Messi, Messi é melhor que Pelé Suas vidas patéticas E Willian Só tem um jeito de recuperar elas Matem Eu já passei já, Maitinho Não tem muita coisa não Ah, tem pelo menos uma arma na frente Ah, eu deixei uma arma ali no chão mesmo A notícia era boa Aqui em cima tem ele Caraca comigo Tá, vai, vou tentar pegar ele, vou tentar pegar ele Obrigado, parceirinho dele Cheguei o colete dele Cheguei o colete roxo dele Tá pegando o caminhão ainda Ah, eu estou a Gneper, eu quero E outro cara ali no cavoqueta, né? Vai piorar nessa sorte Puta velho, é delícia Eu tinha que pegar o cara da Gneper Eu tinha que pegar o cara da Gneper Olha a má cabeça do meu Carcereiro morreu Não, não está solado, não está solado Aí um na rio da torre Caralho, como que ele mata esse cara, velho? Caralho Ó, roubando o card pra ele Pega no, pega no, pega no Eu derrubei aqui Mas acho que os cara estão acolando, não Ah, mentira velho Mentira velho Caralho Pô, eu derrubei uma linha que tinha um que estava atrás ainda Porque ele queria matar os caras e eu vou Toma os dois então Ah, nem estou me dando Tom, tem muita gente aqui Ah, tinha muita gente Ah, tinha muita gente Eu não dou uma dentro Na marcação Tá foda marcar um cara Dá porque é aí? Aqui nesse carro Essa Essas missões do ponto Estão utilizadas Já risquei Ih, tem cara de mentir Tô falando Ah, explode logo Ai, mexida Ah, agora eu vou dar um pedo aqui Que Vou dar uma rebolada aqui As informações localizaram vários fortes Papéis? De dar rebolada Estão falando em código Ah, tá Entendi Podia ter explicado pra gente, né Sobre esse tal código A gente vai partir da começar Pra gente poder entender o que você quer dizer Ah, estou sumindo Até porque não tem Os caras estão ali Indo pra lá Vou comprar minha arma Pera aí Mó treta ali Peguei minha arma Não, agora ninguém me pega Matou a hora do que eu venho Ah, meu Deus Peguei o Spyper dele Que termina ali, ó Fica de bobeira Que que dá, ó Atenção Tem gente da sua equipe fora da zona segura Pera, Tatiana quer Tem um cara aqui comigo Tem um cara aqui comigo Corre ele no maluco dentro de cima de mim Corre ele no maluco dentro de cima de mim Ele tá aí dentro Tava, né, pelo menos Contrato de caça aqui Contrato de caça aqui Enchima o telhado Ai Boa, boa Reprime ele, reprime ele Dá mais tiro nele aí, Dom Dá tiro nele, Dom Aí eu tenho pistola Eu passei direto Peguei a missão Eu não sabia que tinha gente com vocês aí Não, não, não Eu sou ele A gente é duas, Bobão Se ferrou Meu filho me salvou Que que ele falou, Filma? Ele saiu caçada, mano Ele é caçada Ele tá tirado da... Tá, tá em cima Tá em cima Ah, eu peguei esse sintaxe, papai Está aí, Arriba Ariba Segura, sintaxe Na boca Se liga, Filmo Vamos pegar Segura, garotão Vai tá um porcaria, abre o telhado de novo, porra, é louco meu, como que esse cara subiu lá? Como é que sobe lá em cima, pra ver o que que ele tinha de bom? Escada. Onde que é a escada? Em algum lugar. Caraca. Previ? Pô, é cheio de informação, né? Caraca. Como é que sobe a escada? Onde que é a escada? Em algum lugar. Esta página está com problema, você pode também... Ih, rapaz. A live está aqui, eu acho. Não, peraí, ai, come, come. Ih, rapaz, peraí. Você vai morrer aí no gás, hein, Mareta. Vou não, peraí, deixa eu só ver se a live caiu ou se está a 1. Nossa, que loucura. O que isso? Ah, é o primeiro gás, é? É. Fica brincando aí, ó. Nossa senhora. Ih, eu, eu, eu. Não, vamos para aí. Ah, dá para sair vivo. Caraca, o pessoal está caindo aqui. Caraca, o pessoal está caindo aqui. Nossa. Caraca, que brabo, mano. Do lado aqui deu uma queda aqui na página, não sei se foi na página ou não. Não. Gente, como é que fez isso? Não. O jogo, nota Z, mentira. Nossa, loucura, deixa eu ver aqui. O JB vai trabalhar amanhã cedo aí. Olha o gás aí. Precisa de dinheiro, Mareta? Hã? Precisa de dinheiro para alguma coisa? Não. Só dá uma paradinha aqui, para ver aqui a live aqui. Ah, pá, saiu a página aqui, deu um troço estranho. Eu nunca vi isso acontecer. Vou, JB, vou. Vai, vai, vai. Quer dizer, ele está dizendo que vai, né? Deixa eu consertar aqui. Pronto. Deixa eu ver se voltou o game, então. Pronto, estou aqui. Voltei. Vendo para lá. Cara, eu acho que se a gente for rotacionando, sentido direita, a gente pega um caminho bom para atravessar, sabia? Que é caminho aberto, cara. É, indo em linha reta, mas tipo assim, pegando mais para a direita. Vindo assim, ó, por fora, saindo da... Ih, se bem que a gente vai passar dentro da cidade, cara. Vai passar na cidade grande. É. É. Se for em linha reta também não vai dar muito bom, não. Porque indo por ali, por fora, ali, ó. Ali, para mim, eu acho que é melhor para rotacionar, mano. Não sei. E aí, John, o que que tu acha? Rapaz, eu acabei escondido aqui que eu não larguei mais. É melhor ir para a zona... Coletão aqui, ó. Coletão aqui. Marreta. Acho um. Achei um aqui também. Acho, acho. Acho, acho. Tá tão engraçadinho. Fica o debochão da catupada. Tem um dia. Vou pegar, já vou subir. Ai, não, pai. Por favor. Desculpa, desculpa. Toma. Já vai um bandão frau. Na cara não, pai. Para a estrada ao velório. É... Eu vou subir esse prédio aqui, eu acho. Vai subir o prédio para depois descer? É, para saltar. Olha, eu estou pulando aqui, ó. Tem uns caras aqui. Tem uns caras aqui. Tem uns caras, vem aqui. Tá rolando guerra ali. Valeu, 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 valeu. Nossa, estão atacando bomba lá, hein. Ataque aéreo. Tá uma guerra feia ali, velho. A gente tinha que achar também uma parada para se equipar, mano. Já tenho minhas duas armas, estou de boa. Não, estou falando de equipar uns ataques aéreos voantes para levar no finalzinho. Estou com mochila. Estou com mochila. Essa mochila está cheia, não. Está pesada, não? Pô, tem 40 balas de sniper, 40 balas de copeta, 2 vezes de sniper, 5 vezes de 9 vezes. Que isso, velho. Aqui, 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 aqui. Na direita aqui. Cuidado, está aqui, os caras querem. Movimento inimigo. O time todo ali. Filho, você nem usa escopeta, mano. É? Não sei nem porque eu estou carregando aqui. Deve ser útil automático. Nem sniper. Caramba, mano. Vocês não tem noção da merda do que aconteceu aqui. Inferno, sniper rogou. Não, eu segurei esse escudinho aqui. Gostei do escudo, mano. Caramba, eu soltei a arma aqui em algum lugar. Larguei todas as munições de aéreos. Esqueceu. Estão ligando a gente, cara. Isto não é um problema. Mentira, assim porque eu... Pera pra caralho. Pera pra caralho ali. Puta do problemão do caramba, moleque. Caralho. Ah, o mago que não me vira? Ah, mano. Aba, aba, aba. Esse divide-marque... Pera pra onde? Ah, na onde eu tinha marcado de ontem. Uau. Onde é que eu tenho mais tirado, eu fiz? Tem gás por perto. Nova zona segura localizada. É que eu falo da arma dele, a minha tá pior, mano. O bagulho eu tentava... O bagulho eu tentava pela... Pela frente deles. Caracelo, eu conheci tudo. É... É... É um equipamento de um todinho, né? Isso aqui é entre gachos. Mota o teu pai lá igual um pouco. Ah, deixa ele. É o Stulli. Ah, não. É o Stulli. Ah, não. É o Stulli carioca. Stulli carioca. Stulli bronzeado. Pai, dá uma espelada aí. Aí, 30 segundos pedaço. Não precisa colocar esses caras aí que não é bom não. Porque se dar de é rápido não, tá ferrado. Ó, tá hermoso? Lancei mais um neles. Então vem pra cá. Previnta que tu não sei, vem. Uhum. Que eles vão se ferrar pra sair. Um gajo tá vindo, ó. 20 segundinho. Um garrozinho. Tô falando vante aí. Alguém. Vamos botar minha jarelinha ali. Caraqueiro, ó. Arranquei. Três placas dele. Três placas dele lá. Três placas dele lá. Bom, bom, bom. Ele vai correr pro teu lado aí, ô Marretinha. Ele sabe que eu tô aqui fazendo tiro nele. Deixa ele. Deixa... Os ruins eles me derrubaram. Vocês estão acertados. Rendam-se agora. Ou não teremos piedade. Porra, que coisa cheia de medo, Marretinha. Tá sem troca meio ir, mano. Vai pra zona segura agora. Uh, João, morrer. Rendam-se, rendam-se. Tô aqui, ó. Vem na minha direção. Tenda pro lado do meu pai. Tô sabendo, tô sabendo. Ah, que bom. Tava 2, tava 2. Ai, tô meio das costas, meio das costas. Me... Me... Mamei. Ai, tô meio do outro lado. Ai, tô meio do outro lado. Só tem mais um. Tem mais cara à frente. Tem cara à frente. Ah, eu peguei dois. Peguei dois e vou morrer pro outro. Matei o último. Tem cara à frente. Vem embora, vem embora, o gajo. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. É, eu falei. Nossa, sabia que isso ia acontecer. Não, outra equipe, hein. Era outro time, né? É. Marcando vocês, que eu vou morrer. Nossa, olha esse gajo. Eu não tenho 15 mil de vida. Tô com 12k. Loja? Loja, 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 loja. Não tá pensando numa... Ah, tem essa. Que é uma arma muito perigosa, mas... Pô, arrebenteu, maluco. Tem essa daqui, que estavam nos caras. Viu a importância do escudo? Viu, hein? A importância do escudo, nesse momento? Não, parece que eu tenho essa. Já volto. Não tem problema. Nossa, sim, velho. 1.700 e poucos de dano. Nossa, eu só dei o tempo da bala, meu filho. É, tem quase 2.000 de dano isso aí, maluco. Você tem uma caixa de munição. Eu sei, mas eu não quero torrar ela ainda. Estrategicamente, ela é muito importante. Cara, e Ronan, olha, vai ser mó furado. É normal? Tá mais essa lojinha aí. Esse Vunt é de lá. Certeza. Ah, não tem um carro. Nessa direção que você tá indo aí, já acabou de estourar alguma coisa lá. Olha. É nessa direção. Vai em cima do... Vai em cima do bagulhão lá. Eiii... Eiii... Os caras droparam o Vunt? Aí quebrou a feira. Aí a gente foi fazer maldade com os outros. É a maldade que fizeram com a gente. Sempre tem alguém mais... Ih! Acho meu jogo travou. Travou mesmo. Nossa. Interessante. Então, sinal... Ih, Caian Santos. Beleza. Boa noite, André Oliveira. Tava distraidão aqui, ó. E aí, Caian Santos. Caramba. Então, de qualquer forma ia dar ruim. Que eu joguei a crachá aqui, ó. Crachou. E Portugal, rapaz, hoje. E aí, ô... E aí, ô... Henrique. Você que tava achando que a França ia ganhar tudo aí, ó. Com facilidade. Ó o Portugal, hoje. Espancando a Suíça, mano. Brasil, espancando... Se bem que a Coreia não é... Lá grande coisa. Mas o Brasil podia meter muito mais. Mas segurou a onda. Poupou os jogadores. Os caras se controlaram pra não... Aí vai pegar uma Croácia que jogou... Prorrogation. Jogou prorrogação. Os caras tem três dias pra se preparar, mas... Ainda assim a esperna cansa. Entendeu? É três dias de descanso, assim. Só que os caras tem que treinar. Tem que fazer tática de guerrilha. Estrategia. Essas coisas. Nossa. Esqueci a cerveja no freezer. Toma uma. Agora. Me dei bem. De qualquer forma, eu julguei a crachão. Hum... Social... Ameis. Entra. Quem que tá de roxinha? Alô? Ah... Não. Tem que passar a liderança, eu acho. Eu que puxo? É. Senão vai cair no seu, né? Não é, amor? Não. Não, não. Então eu vou passar pra você daí. Eu vou pro meu pai. Pô, pegou o time do campeonato brasileiro, irmão. Os caras ganharam de time bom, pô. Os caras não passaram de brincadeira, não. Mas... Em qualidade técnica, os caras... Cara, a realidade, você quer ver uma coisa? A Espanha hoje não conseguiu fazer um gol no Marrocos. Não é porque o Marrocos jogou fechado. É porque a Espanha não tinha jogador de qualidade pra fazer uma jogada diferenciada. Os caras só sabiam tocar bola aqui, ó. Toca, 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 toca. Puxa, filho. Aqui, mano, eu vou puxar. Caramba. Puxa, puxa pra dar sorte. Você vai puxar agora, vai dar sorte. Entendeu? Eu já cansei de falar. Brasil. Tem o Vinícius Júnior. Brasil? Tem o Rafinha. Tem o Neymar. Vamos dizer que o Paquetá começou jogando. A Espanha gastou os gols todos também no primeiro jogo, né? Contra Costa Rica, né? Deram nóis. Ao invés de deixar um pouquinho de gol pra depois. Mas, tipo assim... Neymar. Neymar, cara... Portugal gastou o gol hoje também. Será? Porra. Aquele Gonçalo Ramos. Benfica que deve tá rindo a toa. Eu vou vender por 100 milhões de euros agora. É, vai levar um bom dinheiro mesmo. O cara meteu hat-trick na Copa do Mundo, filho. O cara meteu hat-trick na Copa do Mundo contra a Suíça. Imagina o que esse cara pode fazer aqui no Barcelona. Oxe, ele vai meter set-trick. Tá ligado. A Barcelona não vai não, né? Quer que o Lewandowski lá... Mas, tipo assim... É... É... Tipo assim, continuando aqui. Cara... O joga... O time tem que ter um jogador que desequilibra. Cê viu o cara do Marroco, mano? Um dribladorzinho, mano? Cara nojento. A única diferença que o cara só sabia de bra. Na hora de finalizar a jogada ele cagava, né? Os caras tiveram mais oportunidade. O cara vindo limpando todo mundo. Neymar da vida. Chama um marcador e vem mais um na sobra. Ou seja, sobra um. Eu canso por falar isso. Vai sobrar um jogador. Rafinha. Se deixar o Rafinha com um... Ele vai passar pelo cara. Vinícius Júnior. Se deixar ele com um... Vai passar pelo cara. Então, tipo assim... Já chama dois jogadores. Então, alguém pode dar corrida. Um jogador de menos nome. Paquetá da vida. O Richard. Se os caras ficam ligados que é o Richard. Esse é o homem gol do time. Mas, bom. Paquetá. Um Casimiro. Vindo de dentro. A França tá bem. Porque tem esses caras aí. O Mbappé, o Dembélé. Meu irmão, se deixar um. Um contra um. Meu irmão, é tchau. Três contra um. E o Mbappé passa, porra. Maluco desgraçado da porra. E aí, Darlene. Vai vender mesmo? Vai vender mesmo, filho. Vai ter clube correndo atrás. O da Argentina é o... Júlia Álvares. Tem o Júlia Álvares e tem o... Não sei o que. Fernandes. Os dois moleques novinhos. Que o técnico não botou no primeiro jogo. Os moleques destruírem, mano. Os moleques entraram aí, ó. Juventude. Dribble. Velocidade. Aí, bota um Messi que é cascudo e ensina o moleque, ó. Aqui, ó. Passa a bola. E, vral. Outro. Cara, eu preciso treinar esse jogo aqui um pouquinho. Tem dia que eu tô bom, tem dia que eu tô ruim. Tem dia que eu tô... Dias e dias, né? Dias e dias. Eu tô ruim, entendi que eu tô muito ruim. Quase todos os dias eu sou ruim. Filho, faz favor, pai. Traz uma cerveja aí pra mim. Nunca podia comer, senhora. Tô nem aí, irmão. Eu sou teu pai. Eu mando em cura. Pega agora. Tô tipo, se vira. Se vira. Me prepara por sol por cinco segundos. Agora é minha boa. Agora é minha boa. Minha boa. Que é pra dormir estressada. Ai, duvido. Duvido. Duvido de pegar uma caça agora. É. Então não é o Júlio, não é o Álvares, não. Então se eu não sei o que, Fernandes. Qual é o Efe? Qual é o Efe? Qual é o Efe? Qual é o Efe? Alguém marcou nada? Alguém marcou ali, ó. Vai dar merda lá. Vai cair uma galera lá mesmo. Eu também acho. Ah, tem um bondão na galera aí. Não, até aqui não. Tem só 11 caras no avião. É, tô dentro. Tô descendo um time. Não sei se tá descendo um raidão ou se tá descendo uma missão. Vai na missão. Vai na missão. Ah. A gente se vê em um. Acho que eu não vi. Tá vendo sim. É, não tá. Sim, tudo. Tá? Eu não vi ninguém, não. Deu soldado de inimigo, não. Eu vi. Claro que tem cara, né? É, tem um aqui. Tem um aqui em cima. Tem um aqui em cima. Acho que eu não passei daqui. Tá comendo. Que coisa. Que isso? Tomei entre dois aqui ó. Peraí em cima. Um quebrei, ué, um quebrei todo. Caralho, o cara me derrubou na pistolada, fi. Ué, o cara que o cara podia jogar na minha cabeça. Rapaz, que pistola forte da porra. Porra, meu filho, me ajuda. Esse moleque joga demais, mano. Eu ensinei isso tudo a ele. Você vai ficar bem, eu te ajudo. Eu perdi todas as minhas habilidades ensinando todas as minhas habilidades pra ele. Eu fiquei muito ruim. É, ele até a gente fora. Por que eu não derrubei o cara no início? Não sei como é que eu não derrubei o cara, eu rebentei ele. Eu errei, foi tudo aqui, bora. Vou levar essa caixa de um monte de placa aqui pro João. Mas cair da pistola e aí, mano, chatinho. Chatinho? Porra. Quase me matou. Filho, quem mata alguém com a pistola do jeito que aquele cara me matou, meu irmão? Merece apaláusos. Aplausos. Ele será aplaudido de pé no cara desse, porra. Ele jogou pra caralho. É, mas não joguei mais. Ele é o que eu fico dele, inclusive. Hein? Então, humildade passou, ó. Longe pra caralho. Os caras me juntaram. Me juntaram no bolag. O que? O que? Acho que a tempo é isso. Depois que mata o seu amigo, filha, hum. Se prepara que eu passo em você. Já vai bater já a compra aqui dos estudantes. Tô plantando um explosivo. Tô plantando explosivo. Socorro, vai explosivo. Ah, velho. Eu dei 246 de dano no cara. Pro cara morrer 250. Faltou 4 centavos pra matar o maluco. Hehehehe. Forte. Caralho. Caralho. Tem um contrato aqui. Você tá perdendo dinheiro. Tem que... Ah, não. Vamos lá. Acho que o Dom já cai no contrato. Fecha... Ah, já tá no chão. Eu desci aqui um pouco mais pra você pegar as armas mesmo. Você vê como ele tava lá. Tava com medo de isso fazer. Ó, bate aqui. Deixa o outro ataque. Passi esse ataque pra mochila. Ah! Você não aprendeu a usar a mochila não, menino? Tem que aprender a usar essa mochila. Não. Eu tô vendo um bagulho aqui dela. Não, quieto, gente. Ó, tem como deixar essa arma aqui sem estilo. Não. Ô, Dom. Tô com caixa de placa aqui pra... Aí, te dropa aqui. Ah, só não tem um. Placa eu tenho. Só não tem um coletão. Ah, calma. Não tem um coletão. Não tem um coletão. Ah, dropeia de munição. É uma caixa de munição aqui, ó. Você assegurou todos os conteúdos. Contrato concluído. Caraca, mano. Eu vou tropar de placa também. Não vou levar essa bosta aqui, não. Vã de inimigo na área. Ihhh. Tô com dieta. Tô com... Delícia. De placa. Todo castigo pra pôr, não é? Pô. Opa, caralho. Deixa eu me levar essa arbalha de escofeta aqui que não presta. Agora, da onde será que é esse vã? Deixa eu ver aqui, ó. Não sei dizer. O que vou fazer pra me livrar desse amor? Seja igual, abriu uma caixa de placa ali ou quem foi? Abre mais de placa ali. Se quiser, ela abriu uma caixa de placa ali. Não, eu tô... Tô cheio. Eu só... Eu só tenho placa na minha mochiluta. Caraca, tem nove placas na minha bolsa aqui. Deixa eu ver aqui na minha... Ih, rapá. Eu só vou te chamar de placa agora pra ver aqui. Eu tô brincando aqui de catar as coisas. O ideal seria achar uma mochila. Eu vou te chamar de mochila e a gente fica de boa. Olha, Lucas Gomes de Oliveira. Tranquilo, cara. Valeu, mano. Tira lá e valeu pela presença. Caixa aqui em cima. O lugar está como? Pô, vi uma caça de placa aqui, mano, pra gente catar. Tem que ir na frente aqui. É, pra ver se ele é aqui? Deve ser essa aí mesmo. Deve ser não. É essa daí mesmo. Hum, melhor que não tá subindo na escada, mano. Qual é? Cara, eu viajo nesse negócio de chat de proximidade, mano. Deve ser o que tá falando. Deve ser cara aqui, ó. Ah, eu tô... Pô, você não dirigou? Você desativou? Você desativou já, velho? Eu desativei nada. Desativado, pô. Eu desativei? Ué, você não tinha desativado aquela hora? Ih, nem sabe, mano. Caramba, não. Se fala, eu nem sei, mano, o que que eu fiz aqui. Você desativou, cara. Você desativou. Será? Certeza. Pai, falar perdido que sabe um tiroteio, mano. Bate-papo de voz ligado. Proximidade ligada. Tá ligado, pô. Microfone aberto aqui. Bora chover aqui. Tá cansado. Elimine todos. Aqui do lado, menor. Tá, não. Tá ativado, Dom. Não. Ah, percebeu? Vocês tinham falado que ele desativou, mano. Aqui do lado. Aqui do lado. Desativei não, tem sim desativado. Ah, caçada aqui do lado. Eu acho que eu tô vindo pra cá. Ah, tá, eu achei que tinha loja. Esse cara... Esse cara tá no helicóptero, velho. Esse helicóptero tá fazendo paradinha. Ah, pode ser aquele helicóptero doidão lá, que é sinistro. Eu não sei se ele tá dentro, tá em cima ou tá embaixo, velho. Eu não vou entrar nem pra dentro não, cara. Vocês querem tentar entrar? De verdade. Se tiver com aquela... Eu não pego. Um minuto. Um minuto, eu derrubei o cara. Um minuto. Tomei, tomei muito. Um minuto e vinte e sete aqui. Mano, ele não deixa eu tacar pra aqui, velho. Que ódio. Olha, ele tá aparecendo aí, ó. Que que eu falei? Que que os cara fica? Que que os cara fica? Que que os cara fica? E eu tinha derrubado o cara, mas não adiantou porque eu não podia entrar Tôzinho, eu ia morrer Eles vão ter que sair Ah, eles tiraram de lá, tá? Ah, tá vindo as suas costas aí, Marrito, tá ali ó Eles tão marcando os cara da caça também Ai, meu Deus, é 3 pra marcar 6, meio difícil É, vai ficar meio complexo, mas eu tô olhando, tentando olhar pro lado do lado, mas que é difícil, velho Eu tô olhando pros cara da caçada E olha aí, que eu tô vendo isso aqui, ó Eu tô jogando o irmão da direita, mano Não tá muito pronto de rodar também Cara, nem a não tem pra fazer Olha lá, eles trocaram lá, o maluco bateu de frente com um a, hein Hum, masguei muito aqui Me derrubou Alguém tem ataque pra atacar lá? Tô devendo tomar do outro lado, beleza Lá na escada direita, tem esses aqui do shopping da direita Ataque de morteiro aliado a caminho Véi, passa aí agora que eu quero ver Antinimigo ativo Ih, espera que tá de forte agora acabou É melhor a gente pra zona segura agora Tipo, eu vou que vocês matem a gente da direita Que eu tô marcando os da esquerda Ó, eles estão atravessando 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 Beleza Tem um que não tá indo Tem cara Ele fugiu do ataque Vou lá Falta a caçada aí, ó Filho marcado Não, meu chão não vai matar ninguém daqui até Tem um em cima do prédio É Pulou Hoje vou andar Vou andar à direita brevemente Eu vou pegar o viaduto Vou pegar o viaduto Vou pegar o viaduto, hein Vai, vai dando uma jantada Que eu vou ficar por aqui Cadê o vião para cá Não, a gente tá indo pra lá Tô indo pra lá mesmo Por onde eu falei Pra lá direita Ainda tô lançando de cara aqui Se ainda tiver cara aqui A gente tá vamo morrer Vamos passar que bobagem mesmo, cara Já estão embaixo daqui Tenho certeza Galera Entra pra lá Estranho com direita Estranho com direita Ele mandou atirar, parceiro Estranho com direita Tenta agora Tem que ficar Que eu tirei naquela hora Olha Caramba Ó, tem sniper aqui Tem sniper aqui Cuidado O tempo acabou Sniper lá em cima É, tá Ele vai ver assim Se ele tiver O paladão Ele vai tomar Tá aqui atrás da perna Filho Ó o sniper Eu tenho caramba Já Eu tenho caramba Já Derrubou Ah, já era nada Tóxico Eu matei o cara Ah, mal Tem outro time 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 Filho Ah, é junto É junto com o sniper Do prédio Tá junto com o cara Do sniper Aí, ó O marreta Nessa direita Tem um sniper Tem um sniper Tem um sniper Nem fora Ele não vê a gente É, esse sniper Que deu minha É, esse sniper Que deu minha posição O amigo dele foi lá Na frente Ele cercou, entendeu? Deixa eu pegar dois daqui Que eu sei que eu vou levar pra volta Pera aí Pô, tava abrindo bonito Pra pegar aqueles caras de frente Esse palhaço Ele vem fora Você que sobe Bora, 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 bora Bora, bora Ah Lógico Você vai, calma Achei coisa boa A frente É aqui? Ou lado aqui também Não sei se Ou lado a frente é tudo É Da frente é melhor né Estamos muito perto dos caras aqui Coisa boa né É Boa ideia E aí Emílio Boa noite Boa noite Diogo Soares Olha aí Olha a maior transcrição aqui Pô Ih, rapaz Tá rolando treta ali hein Olha lá, tá aqui a L Ih, L vai dar um L Vai dar um L É Vai direto Vai direto Vai por aí mesmo Vem aqui L Vai embora Já vim Já vim Continuou na Avenida Brasil aí Passando na Diga Perimetral Eu acho que a gente vai ter que desembarcar aí filhote Que? Eu acho que a gente vai ter que desembarcar aí filhote Eu acho que a gente vai ter que desembarcar pra eles botar a nossa posição aqui Tá Ai eu chego aí ó Perto de Botafogo América e Bangu Quem não for Fluminense Vai comendo Tem cara aí, tem cara aí, tem cara aí Tem cara aí Tem mesmo, tem mesmo Tem Tem Pô É um ataque 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 Peguei filho Tá caído aí Peguei Olha o loot Caiu o loot Caiu o loot Caiu no carro Valeu, valeu Ah, ele é um ataque Não tá de brinca Eu juro Não, não tá de brinca Eu juro Não, não tá de brinca, eu juro Fiquei segurando o padrão pra interrogar Ah, já comprou dois Já? Já Eu vi É, tem cara aí na frente mesmo Vou correr aí com vocês vocês quiserem pegar a luz de vocês lá em tá ali pela luz acho que eu acho que eu vou também comprar um monte aqui ó compra mim também né se meu pai desse dinheiro aí só a não tem mais levante dois milzinhos acabou eu vou lá onde que tá o lodas é esse aqui não onde tá o carro onde você largou o carro onde você largou o carro tá bem do lado do carro mesmo beirando a água beirando a água e na beira do mar e a pegar um luxo se tiver com arma boa pega um luxo peguei é outra caixa e não pegaram o lute aqui da frente não vem ninguém no lute na frente também não desativar esse lute aqui da frente para ninguém ver agora que eu lembrei eu peguei a mochila aqui para trazer para a tua a vou pegar vou desativar esse lute aqui é vou desativar esse lute aqui é eu vou desativar quem tá com essa fumaça aqui eu e essa mim com esse negócio de loda que pode cair cara e vim buscar um pegar aqui na frente pegaram que não quer que na frente aí e aí tá lá atrás tem que voltar tá aqui na frente lá na causa do caramba é que vai fechar para lá onde ele tá mesmo a gente tava eu adiantei ali mas eu não tô de gosto tá cuidado você tá tirando mas não tá falando onde é que tá tirando quem tá tirando quantos caras tem montão não vou lá não tô voltando tô recuando é deixa eu dropar logo essa bolsa aqui para onde que der ruim acho que eu vou me manter nessa ponte aqui nesse pedaço aqui é um bom lugar para ficar por enquanto é que paciência parece que era para nós que eu fechar é cadê o donce de soltar o bolsão tô com rivagem extra aqui quem que é valeu dropeia pode dar para o nosso pé pega aí pega aí pega aí nossa moleque como daquele jeito né moleque confiante vai não pode pegar que eu não vou morrer não é isso não morreu não é eu acho que é essa o que que eu não consegui agora que eu tô vendo que você que tava com missão cheia que eu tava conseguindo pegar munição que tava lá no carrinho eu acho que eu tô sem munição eu acho que eu tenho caixa de munição e olha só essa física aqui ó que boa que braba e você tá muito leve você tem que ganhar uns músculos e tá muito magrinho eu acho que aquela ponte ali alto também era uma boa em eu não sei se você tem alguma ideia melhor fala cara não eu acho que os pontos abertos são melhores entendeu para estar posicionado porque é um lugar onde ele vai começar a vir aqui agora acabei de ver atravessou ali só não sei para lá lá no meio de aberto eu tô de gosto também tô eu acho que eu acho que esse gosto tem que ficar parado não que é isso falei tinha um cara aqui quebrei quebrei tá ali ó atrás do caupão vou pra cima é isso também é jogo jogando ó de onde 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 a tem dois aqui e aí ah não ah ah Eu tô pegando fogo até agora velho Eu tô pegando fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Sai de pé de mim, vai me queimar Cara, deixa eu desativar esse troço aqui de áudio Chega Ninguém tá falando nada mesmo Então, esse cara aí que eu falei Aguarde a remobilização Ô louco, foi pra baixo Vai ter que ir pra cá agora esse palhaço Não, tô fazendo aqui Eu tô subindo a ponte Tem cara aqui? É, tô vendo Ok, na grandona, beleza eles tentam pegar os caras não é e derrubou derrubou pegou um opcional vamos posicionar vamos posicionar de que? de que? fuzil só com munição de smg não não a gente descendo de descendo de paraquedas aqui agora vai parar com a gente estou indo estou indo os caras lá de trás vão me mamar quer dizer me matar meio suspeita alguém tem balde eu 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 peguei um cara aqui na vida na vida cuidado cuidado o cara está muito na vida eu fui para cima o cara não morreu tinha mais um ainda ah tá por isso tinha mais um ainda eu pensei que era o mesmo cara não era o amigo dele que subiu não não é não agora não é deu tempo de roubar uma há 24 inimigos ativos mate todos vou matar todos que asado caraca de rir é só se pegar esse caminhão aí atropelar todo mundo os caras tirando o pneu já era né você solta é aí ó fica lindo aí dentro aí bonitinho tem mesmo tem 25 segundos para pensar o que que eu vou fazer pega munição aí ó tem um negócio de munição na tua frente tamo abastecido de leve ele não pegou pegou peguei 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 aqui que não parece não aparecer pegando pra gente vamos ver o que que vai acontecer caramba tem 22 caras morri filho só não descobri ainda tô mortinho olha aí olha aí olha aí pega pois é esses caras ficam se matando aí agora boa garoto eita porra passou aqui do meu lado passou mesmo o 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 invadiram a fábrica do iPhone, invadiram não, eles foram fazer teste na fábrica do iPhone, sendo que é a fábrica do iPhone, aí é diferente, o tratamento é diferente. Quem tiver com Covid lá, eles não isolam a fábrica inteira, eles vão isolar a pessoa. Vão fazer um teste massivo em todo mundo, quem tiver com Covid vai ser levado, quem não tiver vai continuar trabalhando, eles vão desintoxicar o lugar, aí é mole. Mas a política deles lá de Covid é zero. Cara, é porque eu acho também que o pessoal se acostuma, já é uma cultura deles, né, de ser submisso ao Estado, e até eles estão perdendo isso, mas tipo assim, cara, você imagina, um catar da vida, Arábia Saudita, esses países aí que é ditadura aí, ó. O governo mandar, nem você, mandar no que você pode fazer, no que você não pode. É o que estão se tentando fazer aqui, né? O que você pode falar, o que você pode escrever, onde você tem que estar, imagina. Cara, eu não, eu não viveria, não conseguiria viver assim não, preciso morrer, isso não é vida. Logicamente que, um pensamento meu, acho que a humanidade precisa de controle. Vamos pegar hoje, tá tendo essa farofa da jiquei aí. Uma putaria do caralho, furuba rolando, deve estar rolando putaria, uso de droga, porra toda naquela merda. Ah, eu tiro um lipa, bebaraço, loucaço, vendo uma putaria rolar, se empolgou, né? É, lógico que ele assediou as mulheres, mas, porque ele tá vendo as coisas que acontecem lá, né? Uma putaria que tá rolando. Mas aí, né? Você acha que uma ferra daquela ali poderia estar rolando? Sim, claro que pode, todo mundo tem direito de fazer o pé. A 10 tá fazendo muita merda ali, muita merda. Ah, essa menina aí só quer ganhar dinheiro, minha quer, eu tiro um lipo, se fosse um maluco fudido, eu duvido que eu tava fazendo estado ali essa aí. Marque um ponto de descida pro seu esquadão. Você vai guiando. Sei. Cuidado, ataque de gás em curso. Proceder pra zona segura. Filho, vamos fazer aquilo ali, bora lá. Agora vai dar, bora aí. Lange. Vou pegar o helio e vou pra lá. Eu acho que o cara vai pegar o helio primeiro. Atrás ou pra cá? Eliminem todos os alvos, não. Filho, mas é foda, mano. Você vê desse jeito aí, alguém mandando no que você vai fazer. Meu Deus. Filho, tá vendo alguém? Ah, não. Muito longe pra ver, mas acho que se tem velho jeito, a gente ia usar. Não, se vocês estão indo lá, 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 mas tá aqui, ó. Marca, marca. Marquei. Nossa, melhor eu trevando muito a casa. Quase que eu morri. Tem outro aí perto de tu também, ó. Contrata nós. A inteligência localizou contêineros. Tem qualquer um de você. Asegure o que é lá dentro. Buscando o inimigo. Puxa que é errado. Não já era. Boa. Já era, tu também. Tô boladão. Tá maluco, irmão. Bunt inimigo ativo. Ó, inimigo droppou o vante aí já. Tô com pouca bala aí nas duas armas. Sai os caras tão aqui embaixo. Pé aí, pé. Amando explosivo. Você abriu um cofre. Restam dois. Resta abrir um cofre. Siga em frente. Nossa, melhor ideia que eu tive até agora no jogo. Pegar aquele elevador. Toma mais de dois minutos vivos, hein. Oi? Toma mais de dois minutos vivos, hein. É meta. Não entendi. Toma mais de dois minutos vivos, hein. É meta. Ah, tamo vivos ao menos. Pega o carro de minuto já, hein. Contrato concluído. Atenção. Tem cara que é trate. Me espera. Tá comigo aqui. Não sei de a condição, tá ali. Deu placa, deu placa, deu alguma coisa aí, não, né. Eu acho que ele correu, filho. É, correu. Foi pra lá. Tão atirando nele, pra lá pra frente. Tá lá na frente. Vendo pra lá. Tão estupindo ele de bala lá. É, eu tô de neve, mas eu não vejo. Eu também não. Não tenho certeza. Acho que eu vi coisas. Tô perdidão. Filho, eu acho. Seria uma boa gente sair fora daqui, cara. Esse lugar tá meio de lado. Você verificou se ele tava lá dentro ou não, né? Passar arma aqui de mira térmica é muito ruim, mano. Bante inimigo na área. Ó. Bante. Tá usando o que? Diabo. Mas não é por aqui, mas não é por aqui. Ai! Acho que é que você tá levantando aí, ó. Dá um cheiro aí, ó. Passou o muro aqui, ó. Indo pra lá. Tô passando um pouco, peraí. Tá. Onde que tá esse cara? Passou por trás do muro, só não sei pra onde foi. Tá aqui. E acertaram. Não sei onde, tinha que foi dali que ela ia saber. Tá aqui, tá aqui, ó. Derrubou. Morreu, eu fui eliminado. Eu acho que você vai vir. Eu acho que você tá levantar, mano. Não sei. Eu acho que você tá levantando, mano. O problema é que a gente agora tem dinheiro, mas não tem loja pra gastar o dinheiro. A gente tem que achar uma loja pra aturar essa grana aí. A gente tem que começar a montar uma estratégia de game. Droparam o helicóptero aqui agora. O trem tá passando aqui na pista, vamos ver se ele vai... A gente tem que achar uma loja, agora onde? Quer subir? Pode ter gente lá. Vou verificar se tem mesmo. Se tiver tá morto. Gás chegando, nova zona segura localizada. É, tem não. Mas já lutearam já. Só pegar uma clara, né? Vou chegar ali rapidinho. É. Só não sei se aqui vai ser muito seguro pra fazer essas áreas. Tem uma loja ali. Você quer ir pra lá? Tem outra mais a frente no caminho. Ó, tem uma aqui ó. Tem. Tem uma aqui. Que aqui é zoadaço. Tem aquela da frente que tá pingada lá ó. Que é aquele pedaço no mapa que tá meio na cara que a gente vai entrar na bala. Lá a gente compra um vante. Se não tiver ninguém, né? Se não tiver ninguém... Se não tiver ninguém... Saltei. Desembarquei. Soldado inimigo chegou. Alí, viu? Calma o trem. Eu ia cá aqui. Car, se aproximando. Eu tenho cosmoção já, tá? Vou comprar minha arma. Tá. Posso comprar duas se eu quiser. Tô de frente. A gente tá me vendo aqui ó, tá? Dropei a caixa de munição. Olha, tem um cara aqui. Tá voando ou tá? Que anjo? Tá voando, acho. Olha lá, fez lá ó. Não. Tá. Cuidado, Banti tá indo da of. Coitado. 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 Perdi de vista, tem mais gente aqui, tá aqui, vai lá, lá, não sei, tô subindo. É, podia ter interrogado, se tiver gente, se tiver já teria matado a gente, é, acho que eu tô com a admissão, você tá com 6k de grana ainda, não comprou outro vent lá não, eu te dropei, se não puxou do sal, o dinheiro, o vent, por que eu tô falando, porra, aqui é cidade, né, cidade é suave. Muito. Muito. Se a gente faz um dot aqui, um de, ah, já passaram aqui já. Aqui não passaram não. Ó o cara ali, filho. Mata? Ai, um me derrubou, um telco caído do lado do muro. Tô com ataque. Caralho, vou morrer pro ataque de primeira. Não sei nem que muro você tá falando. Puta merda, e o botão de, ah. Tem um do lado, ah. Onde que é o de atrizcar? Sabia, cara, se chegar perto da cidade tem gente. Os caras vindo agachadinho, na maciota. Se aproxima da loja, filho. Se eu morrer. São dois aí. Tão vindo aqui dos caras. Nem queira saber. Que não foi até agora, não foi até agora. Ah, faz aqui o que eu achar melhor. Ai, se eu correr, eu quero matar. Ah, duvido que tu foi correr então. Ah, eu fui mesmo, não fui o chão de cara. Esses caras já tinham visto a gente depois que matamos os caras. Ah, 20 segundos. Tomara que eu não tenha briga. Deixa eu já... Ah, não dá pra abrir o mar. Pô, podia dar pra abrir o mar. Que nota com 40. 14 segundos. 12, 11. Ah, não aparece ninguém não, caramba. Porra, não ganhei um Rulag hoje aí. Ah, vai tomar, não ganhei de cima. Ah. Soldados, suas vidas patéticas agora são um... Eu entusiasmo. Só tenho um jeito de... Vou em linha reta pra olhar pra qual lado... Puxando a arma que veio. Foram pela direita, cara. Estão atirando em mim. Olha a granada. Tá aqui do meu lado aqui, a direita. Estou pegando as duas coisas. Estou vendo, estou vendo. Um está morto. O outro está comigo. Matou. O que é na caixa de armamento? Onde tem um? Você que sabe. Bora caixa de armamento, esquece. Queria só... Aqui, ó. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Deixa eu marcar próximo dela. Eando pra lá, vante inimigo no ar. Vante. Aí é foda. Muito. É melhor ir pra zona segura agora. Onde será que pode ser esse vante? Eu não tenho muita coisa perto não, não ver, quer dizer. Caralho, quem passa é o lugar que não tem nada. É, né? Eu passo, né? Por que que alguém não vai passar? É, mas tem um dinheiro aqui. Um estrocadinho. Pouco mais de dinheiro. Arthur, está vendo onde eu marquei? Olha lá, ó. Onde eu deixo um milagre. Olha o cara aqui atrás do meu, Arthur. Ah, que isso. Lá no meio da aberta ali, ó. Eu também estou no meio da aberta. Puta, que parola. É onde que ela que você tem, vante. É, só pode. Ah, vamos jogar. Caralho, não é possível, cara. A gente está jogando errado, peraí. A gente foi para cima do cara no vante e não levou outro vante, cara. Esse jogo aqui é um jogo de vante. É um jogo de equipamento. Se você não tiver nada... Ainda mais para a gente que anda pelo mapa. A não ser que a gente vá camperar. Se a gente for camperar, a gente fica de boa. A gente não vai camperar. 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 Seremos mobilizados em breve. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Vamos jogar certo agora, eu acho. Acho que agora vai dar bom. Deixa eu ver, ó. Eita, eu mei 45. Essa é a saída, filhote. Fim do aquecimento. Aguarde mobilização para a zona de combate. Seu cunho. Bora, sem essa pra gente enfeixar com chave de ouro, hein? Vamos embora. 60 caras no avião. Não, foda-se. Quer tentar aquele ali? Aí sim, contrato mandado. Caramba. Aham. Cortou nada, gente. A gente tá sofrendo aqui. Sofrendo. Acho que dá pra cair uma galerinha lá, hein? Também tô achando, filho. Quer tentar se meter nessa briga ou carcela? É, mas agora vi três, cara. Você que sabe. Hum. Hum. Se você que sabe, tamo ali, então. Colocarei não, né? Pela velha que eu já ganhei, se tiver no meu nome, sei lá. O que é? Beleza. Deixa eu colocar tudo longe. Aí quebra a filha. Não faz sentido, deixa eu juntar. Deixa eu ver. Ah, tá tão longe não. Tem dois perto e um longe. Aí sim, contrato marcado. Pô, gente tá sofrendo, poxa. Tamo jogando, mano. Até tamo jogando bem, macho. Tá faltando aquele secreble. Um cofre foi aberto. Asegure os outros. Um cofre foi aberto. Dois já foram. Resta um cofre. Um cofre. Um cofre. Ah, mas essa, esse daí, ó, não é daqui que aqui, tá entendo. Arthur, vou pegar o Vant, que, ó, o Vant aí, dropa mil aí pra mim, se eu der, não vou comprar nada. Bateu alguém no mapa aqui? Não. Vamos catar a caçada ali e vamos ver o que que a gente faz. Pô, me apavorei aí, ó, com o negócio do Vant. Pô, tá faltando mesmo. Pô, a gente pegou umas partidas boas aqui, mano. É que o jogo agora é mais difícil, né, né, aquela coisa de doido, você sai roxando igual doido e... Agora, estrategia, paciência. Grupo de alvos da caçada marcado. Matem todos. Vai lá na bolsa, não vou nesse lugar aí, não. Quer ir lá pegar? Ah, bora, né? Bora, né? Vai ficar muito tempo parado, fica o maior tempão parado e daqui a pouco vem um cara, mata a gente, a gente morre e fica triste porque morreu. Sobemos-se. Arthur, senhor eu olhou lá pra esseusto e estou sozinho, né? O cara comprou amigo, comprou amigo na loja, comprou amigo na loja, comprou amigo na loja, só atira se der pra matar, atira pra matar, derrubei, matei, vou voltar aqui pra pegar outra, ele deu uma chuta já, claro que deu, me chamou de morno, e invadiu ainda, tem loja perto de tu filho, tem aquela que o cara tava, a gente precisa de plantes, Ah, pois é, ou tem esse aqui também que tá mais perto, e o cara também tá muito perto, Será que é a dupla do cara? Não, acho que não. Olha lá onde tá, tá aqui nesse prédio aqui da frente. Vant inimigo na área. Olha, dropou vant. Eu, flutu vant. Porque eu vim de ferro, então ele sabe que a gente tá aqui. É, ele tá correndo, é ele mesmo que tem vant. Só se... Dá uma segurada pra ele, tá vazio. Peguei, peguei, peguei. Ah, tem outra, tem outra, é outra equipe aqui filho. Mano, é isso que eu falo, a gente vai sem vant, não dá mano. Puta, que parola. Não dá pra confiar, esse daqui é um jogo que não dá pra confiar, a gente vai sem vant. Cê viu, os cara dropa vant, os cara dropa vant, sabe onde a gente tá. Aí os cara joga seguro, pô. A gente fala... Ah, não acredito que a gente ia sem vant. De novo, cara. Duas, a gente não pode dar esse vant. Porque se cair um, fica ferrado. Aí sobra... Ah, não acredito. Ah. Deus do Kud, tão na moral, porra. Olha isso. Tá louco, hein? Não restou ninguém pra lutar. Não restou ninguém pra lutar. Não restou ninguém pra lutar. Uma delícia, até que enfim. Filho, senão acho que a gente vai, a gente tá com sorte. Ué? Onde é que a gente tá? Nossa, agora que eu vi que a gente tá aqui do outro lado. É... Será que ele dá não? Onde é que tu tá, Arthur? Nossa, olha onde é que o... Ah, joga. Do outro lado do mato. Tão vamos voando até a gente se encontrar em algum lugar. Eu acho que dá pra chegar ali, eu acho. Pega aí mesmo. Aí sim, contrato marcado. Mas tu vai demorar pra chegar? Não, não. Vai vir, o gajo tá vindo. Vai empurrar muita gente. Ó, o contrato daqui sumiu. Tá, tô chegando. Mil metros. Esse lugar aqui é mó furado, sabe? Pegaram o contrato, filho. Ah, tô chegando. Tá, mas aí pegaram a gente vai ponte. Ah, agora eu não sei. Aprendemos o contrato... Sei lá, se ferramo. Sei lá, se ferramo. Eu tô só aqui, basicamente não é você. Ah, vê algum outro contrato aí, pega. Se tiver próximo, sei lá, mas longe é o mesmo. Tem caçada só de perto, gente. Só tem caçada. Não tem homem, só caçada. A gente tá na zona segura. Puta merda, mano. É, a gente deu sorte lá, mas aí o azar voltando. Cara, eu vou sair desse túnel. É... Ah, pode ficar me ativendo. Ah, pega essa caçada aí mesmo. Não tem o que fazer, não. Ah, tô mal. Alvos da caçada identificados. Liberados pra confronto. Agora tu que sabe. Se a gente vai pra cima, já sabe. Vant inimigo no ar. Ó, os caras droparam o vant. Ó, os caras droparam o vant. Vou dronar, vou dronar então. Pera aí. Ó, onde a gente tá... Ninguém. Tá perto de mim? Tá perto de mim? Tô. Ó, Catella. Tô vendo o café já. Nifer inimigo. Eu estou em cima do morro já. Já vi, já vi. Tão melhor aqui já. Eles tão melhor aqui. Não é que ele tá vendo a sua posição. Ele me arma aqui ó. Fica difícil. Já suprimi um já. Nervosão. Eles tão lá no alto do morro. Quero mais uma olhando. Tem que ficar com dois. Tô com uma dispensão aí velho. Tô com foda. Vem. Acho que eles ainda não me viram. Ainda não me viram. Mas eles... Não, vai que acabou já essa daqui. Se entrou ali, vai. Vou tentar dar volta, hein filho. Distraí eles aí. Dá uns tiros só pra eles não... Porque eles tão te acompanhando. Consegui, né? Não, Arthur, você tá indo pro lado dos caras Porra, agora já era Porra, você tá vindo pro mesmo lado Porra, olha pro mapa Porra, caralho Não tem como se ver Caralho, Arthur, você me ferrou de verde e amarelo Indo pra esse lado aqui Tão vindo atrás de mim Eles tão usando o reconhecimento Tem gás perto de você Zona assistida é avançada Seu esquadrão já era Depende de você agora Ele já era Objetivo primário concluído Todos os alvos eliminados Caralho, os caras tão cheios de vozes Ih, morri Nossa, não tinha como Ah lá, tomei de dois equipes Chegou outro tipo de elenco Cara, quando eu falei pra tu distrair Era pra tu distrair os caras Você ficava onde tu tava Que eles estavam te acompanhando Você veio pra minha direção Eles olharam pra mim Batendo de frente comigo Ah, chega pra lá Amanhã a gente olha Desiste Não, vamos mais um Vamos mais um Vamos mais um Quстos vantans Quantos vantans do cara que eu matei tinha na Bolsa? 3 Tres vantans na Bolsa Isso daí o que a gente não faz Que a gente não faz O que a gente não faz Que os caras fizeram Ah, caiu Chega então Parceada, valeu até amanhã Deixa eu acelerar então Pra tirar um ponto Mas a gente joga mais Tamo junto Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Ué, por que tem duas lives do Paranga Aberto aqui? Ah tá, criadores de conteúdo Tem ninguém aqui pra mandar Gank, não é? Também só tem uma pessoa Como eu vou mandar? Uma gank de uma pessoa Aí é sacanagem, né Marrita?